Abertura Sr. Presidente é o único voto que está faltando nessa representação e sem mais delongas, meu voto nesse processo é pela procedência da representação formulada pelo Ministério Público de Contas com a consequente modificação do parágrafo 1º do artigo 4º da Resolução TCA nº 77 de 2012 e adequação do sistema GEPRO. É o voto, Sr. Presidente, pela procedência. Fica por maioria. Não, só faltava o meu voto. Só faltava o voto. Ficou por maioria dos termos do voto, o procedimento relativo. Isso mesmo, que foi aquela proposta a nível nacional, conduzida pelo Ministério Público, com relação à divulgação da informação e com a devida vênia, colocado o artigo 7º e lido textualmente, então, alguns tribunais até acatando, mas a maioria acabou não acatando exatamente pela leitura literal do artigo 7º da Lei nº 12.527. A conselheira... Não, aí todos votaram. Todo mundo já votou. É completo já, já todo mundo votou. Já todo mundo votou, então, é a... Ela não vota, a Maria de Jesus, nesse caso. Não, não. A sequência de julgamento. A sequência de julgamento. Bom, passamos para o processo 20.352, com a palavra o conselheiro José Augusto Araújo de Faria. Obrigado, Sr. Presidente. Adalto Procurador, Sras. Conselheiras, Srs. Conselheiros. Tratos altos da pressão de contas do Fundo de Aval Administrado pela Secretaria de Estado e Desenvolvimento Florestal, da Indústria e do Comércio e dos Serviços Sustentáveis, SEDENS, exercício 2014, de responsabilidade do Sr. Divaldo Soares Magalhães, encaminhada tempestivamente a esta corte, em 4 de maio de 2015, em face do inciso 2, parágrafo 2º do artigo 2º da Resolução do TCEAC nº 087-2013, encaminhada a DAFO, emitiu relatório preliminar de análise técnica, observando os seguintes achados, dois pontos. A. Falta de encaminhamento do sistema de pressão de contas da conciliação bancária, referente à conta 6483, dígito 1, agência da Caixa Econômica Federal, subito em 5.1 deste relatório. B. Falta de justificativa no sistema de pressão de contas em relação ao valor de R$ 6.852,92, bloqueado desde 16 de outubro de 2004, classificado como aspas, depósito e créditos não tomados pelo banco, fecha aspas na conta, R$ 198,265, dígito 4, agência 44 do BASA, subito em 5.1. 3. Citado o senhor Edvaldo Soares Magalhães, secretário, às folhas 24,25, em seguida, recriou cópia integral dos referidos autos e solicitou a dilação de prazo novamente, por mais de 15 dias para apresentar a sua defesa, tendo o susmentionado senhor, feita a costar. Aos referidos autos às folhas 33,39, a documentação em resposta à situação de natureza tempestiva, conforme o sentidão da Secretaria das Sessões, acrescentando ainda a documentação de folhas 43,63,4. Caminando a toda essa documentação da UFA, a 1ª IGCE elaborou relatório conclusivo de análise técnica de folha 64,67, ratificando as irregularidades das referidas contas por falta do encaminhamento da conciliação bancária referente à conta 6483, dígito 1, agência 534, dígito 7, da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 27.639,17, em conta-se no item 2.1. 4.1, pela condenação do senhor Edvaldo Soares Magalhães a devolver aos cofres do Tesouro Estadual a quantia de R$ 27.639,17, com fundamento nos artigos 36, inciso 754, capto da Lei Complementar 38,93. 4.2, aplicar a multa acessória ao gestor com fundamento no artigo 88,89, inciso 6, da Lei Complementar 38,93. 5, encaminhado feito ao Ministério Público e Contas, a ilustre procuradora Ana Helena de Azevedo Lima se pronunciou no feito às folhas 71,72 dos autos. 5.1, em tempo, em busca da verdade real dos fatos, aceitei a documentação de folhas 75,83, mais documentação de folhas 84,85, que encaminhei a DAF para análise, tendo a primeira IGCE, elaborado o relatório conclusivo de análise técnica de folha 90,92, retificando a conclusão do relatório técnico anterior, opinando pelo julgamento das contas regulares com ressalvo. 6, encaminhado ao Ministério Público e Contas, a ilustre procuradora Ana Helena de Azevedo Lima se pronunciou no feito às folhas 96,97, excelência. É o relatório. Obrigado, nobre relator. Com a palavra, o procurador para fazer o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores conselheiros, a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Edivaldo Soares de Magalhães foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas no dia 4 de maio de 2015. A análise técnica inicialmente procedida constatou em seu desabono a ausência de encaminhamento pelo sistema de prestação de contas da conciliação bancária referente à conta 6483 da Caixa Econômica Federal e a falta de justificativa no sistema de prestação de contas em relação ao valor de R$ 6.852,92, bloqueado desde o dia 16 de novembro de 2004, classificado como depósitos e créditos não tomados pelo banco, na conta 198.565 do Banco da Amazônia, pelo que sugeriu irregularidades das contas. Regularmente citado para a defesa, o responsável aproveitou a oportunidade. O relatório conclusivo de análise técnica acatou parcialmente os argumentos apresentados pela defesa, considerando como ressalva a irregularidade decorrente da falta de justificativa no sistema de prestação de contas em relação ao valor de R$ 6.852,00, bloqueado desde 16 de novembro de 2004, classificado como depósitos e créditos não tomados pelo banco. Por outro lado, manteve a irregularidade decorrente da ausência de encaminhamento pelo sistema de prestação de contas da conciliação bancária referente à conta da Caixa Econômica Federal, sugerindo a desaprovação da matéria. O processo foi encaminhado a este órgão em 26 de agosto de 2016, ocasião em que opinamos pela irregularidade das contas, pela devolução de valores e aplicação de multa responsável. Após a manifestação desse parquê, o senhor Edivaldo Magalhães apresentou nova defesa, que foi juntada aos autos por determinação do nobre conselheiro relator. O relatório conclusivo de análise técnica constatou que os documentos carreados aos autos comprovaram o saldo bancário que trata a conciliação bancária da conta 6483 da Caixa Econômica, no valor de R$ 27.639,17, daí porque sugeriu a regularidade das contas com ressalva. O processo foi novamente remetido a este órgão em 31 de janeiro de 2018, e o prazo a que se refere o capto do artigo 148 do Regimento Interno foi suspenso no período de 29 de janeiro a 9 de fevereiro, em virtude de férias, e do período de 28 de fevereiro a 22 de março, em decorrência de licença-prêmio da procuradora que este subscreve. Analisando detidamente os autos, constata-se, de fato, que o responsável encaminhou a conciliação juntamente com o extrato bancário referente à conta da Caixa Econômica Federal, comprovando o saldo de R$ 27.639,32. Por outro lado, em relação ao valor bloqueado na conta do BASA, embora o responsável tenha tomado as providências necessárias para sanar tal pendência, verifica-se que ele não acostou aos autos nenhum documento que demonstrasse a situação atual do processo instaurado pela Procuradoria-Geral do Estado, devendo tal falha a ser considerada como ressalva a ser corrigida na próxima edição da matéria. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas acompanha o entendimento da área técnica, opinando pela aprovação da prestação de contas do fundo de aval, referente ao exercício de 2014, considerando-a regular com ressalva, com fulcro no inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, valendo a pendência mencionada como determinação para a correção nas próximas edições da espécie sob pena de responsabilização. É o pronunciamento. A palavra é o nobre relator. Assim, Excelência, eu voto pela emissão de acordo, considerando regular com ressalva a pressão de contas do fundo de aval do exercício orçamentário e financeiro de 2014, de responsabilidade de senhor Edvaldo Soares Magalhães, secretário da SEDENS, à época, com fulcro do artigo 81, inciso 2 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, valendo como ressalva a ausência do documento que demonstre a situação atual do processo instaurado pela Procuradoria Geral do Estado, com relação ao valor bloqueado de 6.852,92 centavos na conta corrente 198,265, agência 44 do Banco da Amazônia S.A., constante do item 2 do relatório complementar às folhas 65,66 dos autos, após a sua formalidade de estilo pelo arquivamento do feito. O meu voto. Obrigado, nobre conselheiro. Em votação, com a palavra, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanhe o voto, Celeste. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Adesneia. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Nalu Gouveia. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o relator, senhor presidente. Na unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra, com o processo 24.138. 24.104, não é, Celeste? 138, não é? Desculpe-me. Desculpe-me. Muito obrigado. Senhor presidente, procurador, senhoras, conselheiras, senhores conselheiros, agora trato os autos de recurso de reconsideração interposto pelos senhores Gildo César Rocha Pinto e Feliz Mar, Mesquita Moreira, diretores do Departamento Estadual de Pavimentação e Sadeamento, Depasa, Contra a decisão proferida por esta Corte de Contas no Acordo 10.404.2017, Plenário TCE, exarada nos autos do processo 23.338, pedindo como recurso de reconsideração da decisão contida no Acordo 9.632.2016, Plenário, prolatada nos autos do processo 18.913.2014, pressão de contas do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento, Depasa, exercício de 2013. Toda a documentação foi encaminhada à DAF e à terceira GCR, relatório de análise técnica de folha 18.22, se manifestou pelo não conhecimento do recurso de reconsideração em face de sua intempestividade e numérito por sua rejeição em face das razões apresentadas, negando-lhe, assim, provimento. Encaminhado o feito ao Ministério Público de Contas, o senhor e o procurador Sérgio Cunho Mendonça se pronunciou do feito às folhas 95, barra 97, Excelência. É o meu relatório. Senhor, conselheiro, com a palavra o nobre procurador para a leitura do seu parecer. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos senhores Gil do César Rocha Pinto e Felizmar Moreira Mesquita, em face do Acordo nº 10.404, barra 2017, que deu parcial provimento ao recurso de reconsideração no sentido de reformar o Acórdão nº 9.632, barra 2016, considerando irregular a prestação de contas do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento, DEPASA, exercício 2013, com aplicação de multa e determinação de ressarcimento aos cofres públicos. A terceira inspetoria pronunciou-se às folhas 18 a 22 e se manifestou pelo não conhecimento do recurso e, caso julguem o mérito pelo não provimento, mantendo-se na alterada decisão recorrida. Os autos foram remitidos ao Ministério Público de Contas no dia 9 de novembro de 2017. De plano, verifica-se que o presente recurso é intempestivo, razão pela qual não pode ser conhecido, carecendo dos requisitos necessários para a sua interposição e por afronta ao prazo estabelecido na lei orgânica no Tribunal de Contas do Estado. A peça inicial de folhas 2 a 14 refere-se a embargos de declaração, cujo prazo para interposição é de 10 dias, conforme dispõe o artigo 69, parágrafo 1º da Lei Complementar Estadual nº 38,93, com prazo final em 4 de setembro de 2017 e foi interposto somente no dia 11, o que impede a apreciação e eventual reforma do julgado. Como bem destacado pela área técnica em relação ao prazo estabelecido pela lei orgânica desta Corte de Contas, em seu artigo 65, a contagem é realizada de forma contínua e não apenas em dias úteis. A aplicação do Código de Processo Civil aos processos do Tribunal de Contas ocorre de forma subsidiária, conforme o artigo 172 do Regimento Interno, combinado com o artigo 15 do Código de Processo Civil, devendo-se atenção às disposições da lei orgânica e do Regimento Interno. Desse modo, conclui-se que o presente recurso é intempestivo. Ademais, observa-se que os embargantes tentam retomar por via transversa a discussão do mérito que já foi analisado no recurso de reconsideração, o que não se adequa aos embargos de declaração em análise. A interposição de embargos de declaração é cabível quando o recurso se destina a corrigir obscuridade, dúvida, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Entretanto, não se identifica no acordo um recorrido nenhuma dessas hipóteses. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo não conhecimento do presente recurso, por afronta ao prazo estabelecido na lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado. É o pronunciamento. A palavra é o nobre relator. Obrigado, Excelência. Assim sendo, eu voto pelo não conhecimento do recurso de reconsideração apresentado como embargo de declaração, por afronta ao prazo estabelecido na Lei Complementar Estadual 38,93, artigo 69, parágrafo 1º, e de lá, aspas, os embargos de declaração podem ser opostos por escrito pelo responsável ou interessado ou pelo Ministério Público de Contas junto ao Tribunal, dentro do prazo de 10 dias, contados na forma prevista no artigo 65 da supracitada lei. Fecha aspas. Se identifique-se aos recorrentes dessa decisão, a verbos do verbo do acordo recorrido à presente decisão e após a sua formalidade de estilo, pelo arquivamento do feito. É o meu voto, Excelência. Em votação, com a palavra do conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, o embargo no seu conteúdo é exatamente o que foi exposto aqui pelo doutor Parquet, pelo nobre relator. Era, na realidade, o embargo protelatório, tanto que conseguiu, de 2017, nós estamos julgando ele em 2018, mas ele não tem conteúdo de mérito, não havia obscuridade, nenhuma dúvida com relação ao acordo. Mas aqui há um ponto interessante que nós teremos que debater, que é exatamente a intempestividade. E está correto o nobre relator e está correto o doutor Parquet, quando nós seguimos à risca a nossa lei complementar 38, que ela fala em que todos os nossos prazos são corridos. Todos os nossos prazos são corridos. Mas com a reforma do Código de Processo Civil, em alguns momentos nós temos adotado, na Secretaria das Sessões, o Código de Processo Civil, e não a Lei nº 38. Então, sem entrar muito no mérito aqui, porque isso não iria alterar a situação deste julgado, é importante nós decidirmos se nós vamos ficar com um com o outro. Por exemplo, demanda à sexta-feira, citação à sexta-feira, começa a contar na segunda, como o Código de Processo Civil? Ou a gente usa a 38? O advogado aqui usou a Lei nº 38. Se fosse pela Lei nº 38, ele fala pela Lei nº 38, mas alega que ele não é intempestivo pelo Código de Processo Civil. Mas se fosse pela Lei nº 38, ele já seria intempestivo, conforme estamos colocando aqui. Então, essa nossa decisão, ela nos remete diretamente a manter a Lei nº 38. Se nós mantivermos a Lei nº 38 nos ípsis litres, alguns procedimentos que nós estamos tomando na Secretaria das Sessões, nós teremos que rever ou alterar a nossa Lei nº 38. Não acho ruim alterar, para nós nos ajustarmos ao Código de Processo Civil, porque ela é melhor para o gestor, só que nós teremos que fazer a formalidade. Então, este é um ponto importante para nós marcarmos e debatermos à frente, para que a nossa legislação não gere conflito, de modo que tem hora que nós seguimos o Código de Processo Civil, conforme está fazendo a Secretaria das Sessões e algumas citações, e tem hora que nós estamos seguindo a Lei nº 38, conforme nós estamos decidindo aqui. Então, com essas colocações, eu acompanho o voto do nobre relator. Conselheiro Antônio Cristóvão. Um voto, senhor presidente, com o relator. Conselheiro do Siné. Senhor presidente, é importante o que o conselheiro Maíra está colocando, porque o tribunal, ele tem o direito, assegurado no próprio regimento, de aplicar de maneira subsidiária outra legislação, quando não estiver claramente delimitado, previsto na legislação aqui do tribunal. É importante que a gente defina essa discussão para que uma hora você não aplique a um de uma forma o direito e, na sequência, de uma forma diferenciada. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Lalu Gouveia. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, senhor presidente. Na unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra do conselheiro. Muito obrigado, excelência. Agora, o processo 24.104. E ele, senhor presidente, não procurador, senhoras conselheiras e conselheiros, tratam os autos do recurso de reconsideração interposto pelo senhor Jemil Salim de Abreu Júnior, superintendente do Serviço Social de Saúde do Acre, por nossa saúde, à época contra a decisão proferida para este acordo de contas no Acordo 1.138. 2017, Primeira Câmara, TCE, que lhe aplicou o multa no valor de R$ 3.570,00, em face do não envio da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas de pessoal relativo ao quinto bimestre de 2016. Terminando a documentação, a Dafa, a Tancelha GCE apresentou o relatório de análise técnica de folha 28,32, considerando os argumentos apresentados pelo recorrente e os fatos narrados do relatório técnico, com fundamento no disposto no artigo 1º da Resolução TCE 58,00, 2005, acolhe as justificativas apresentadas pela forma do Acordo Guerreado, anulando a multa aplicada ao gestor. Caminhado feito ao Ministério Público, Ministério Público e Contas, a sua ilustre procuradora Ana Helena de Azevedo Lima se pronunciaram feitas as folhas 36,37, Excelência. É o meu relatório. A palavra do nobre procurador. Trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor Gemil Salim de Abreu Júnior, superintendente do Pró-Saúde, em desfavor de decisão proferida no Acordo nº 1138,00, 2017, que lhe aplicou multa no valor de R$ 3.570,00, em face do não envio da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas de pessoal relativas ao quinto bimestre de 2016. O recorrente sustenta que não enviou os dados de forma eletrônica no prazo estabelecido, em razão da divergência entre os sistemas do Pró-Saúde e do Tribunal, entretanto a Severa, que enviou as informações por CD-ROM no dia 30 de novembro de 2016, e que não seria justa a sua condenação. Noticia ainda que a Primeira Câmara deste Tribunal, em situação semelhante, deixou de lhe aplicar a multa em razão de ter fornecido informações, embora em desacordo com os padrões exigidos pela Resolução TCA nº 102,00, 2016, determinando o arquivamento dos autos, motivos pelos quais requer a reforma do acordo. O relatório de análise técnica acatou os argumentos apresentados pela defesa, sugerindo conhecimento e provimento do recurso. O feito foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 23 de novembro de 2017. O presente recurso é tempestivo, conforme certidão de Folha 13, foi interposto por parte legítima, portanto merece ser conhecido. Quanto ao mérito, verifica-se que o recorrente foi condenado ao pagamento de multa no valor de R$ 3.570,00, em face do não envio da Folha de Pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento da despesa de pessoal relativas ao quinto bimestre de 2016. Entretanto, depreende-se que o responsável encaminhou as informações, embora fora dos padrões exigidos pela Resolução TCE, número 102, barra 2016, no dia 30 de novembro de 2016, em face da divergência entre os sistemas do Pró-Saúde e do Tribunal de Contas. A primeira Câmara desse Tribunal já se manifestou acerca do assunto, em caso semelhante, ocasião em que deixou de aplicar a multa ao responsável por entender que o sistema ainda estava em fase de adaptação, bem ainda por constatar que houve fornecimento das informações, mesmo que fora dos padrões exigidos pela Resolução 102, barra 2016. Além disso, verifica-se, através do Sistema de Controle de Atos de Pessoal, o SICAP, que o recorrente enviou os dados referentes ao quinto bimestre de 2016, em 25 de abril de 2017, antes mesmo da decisão exarada no acordo de um recorrido, atendendo a Resolução TCE, número 102, barra 2016. Antes o exposto, seguindo o entendimento do Tribunal, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do recurso, por ser próprio e testivo, e no mérito pelo provimento, no sentido de que seja reformado o acordo de um recorrido, com vistas a excluir a multa aplicada ao gestor de Emil Salim de Abreu Júnior. É o pronunciamento. A palavra do nobre relator. Assim sendo, excelência, eu reconheço o presente recurso de reconsideração interposto pelo senhor Emil Salim de Abreu Júnior, superintendente do Serviço Social de Saúde do Acre, pela Saúde, à época, por ser próprio e tempestivo, para no mérito dar-lhe provimento, no sentido que seja reformulado o acordo 1594, barra 2018, Primeira Câmara, recorrido com vistas a excluir a multa aplicada ao gestor recorrente. Cientifique-se a recorrente dessa decisão, averbe-se no verso do acordo recorrido à presidência também, após a sua formalidade de estilo, pelo arquivamento do feito. Excelência, esse é o meu voto. Obrigado, nosso próprio relator. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanhe o voto, senhora. Antônio Cristóvão. Acompanhe o relator. Conselheira Dulce. Conrelator. Conrelator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o relator, senhora. Na unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, passamos para o processo 24.202. Com a palavra, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. Excelência, este é um processo que trata de apuração, de responsabilidade da gestora do município de Tarocá, prefeita Marilete Vitorino, pelo aumento de despesa total com o pessoal, quando já estava, durante o exercício de 2017, quando já estava acima do limite definido na lei de responsabilidade fiscal. O processo está registrado e autuado como segundo quadrimestre de 2017, mas, no entanto, nós pedimos ao final, na conclusão do voto, que seja feita a correção de que é no ano de 2017. Durante o ano de 2017, a despesa do pessoal foi crescente, a prefeita assumiu a prefeitura com 50,23%, ou seja, a despesa enquadrada dentro do limite da LRF, provavelmente com um ônus pesado por seu antecessor, e aí, gradativamente, o primeiro quadrimestre pulou para 53,59%, segundo para 57,48%, no terceiro já foi a 63,47%, ou seja, numa crescente de admissões, etc. Alguns processos já vieram aqui, a este tribunal, já foram abertos três, mas eles são individualizados, então não entra nesta situação, não há aqui bis e nídem, duplo julgamento do mesmo assunto, porque eles são em cima de alguns editais pontuais, e aqui nós estamos analisando todos os demais atos de pessoal que foram realizados durante este exercício. Nomeações, aplicação de leis, convocações, criação de cargos, etc. A nobre prefeita foi citada, não respondeu, e o doutor Parque se pronunciou, é o relatório, senhora. Com a palavra, o nobre procurador, para a leitura do seu parecer. Trata-se de procedimento originado de comunicação da DAFO com o objetivo de apurar a prática de atos que importaram em aumento de despesa com o pessoal da Prefeitura Municipal de Tarauacá no período de janeiro a dezembro de 2017, quando o limite de pessoal do ente municipal já se encontrava extrapolado. Em sede de análise técnica preliminar, verificou, segundo a inspetoria, que no primeiro quadrimestre de 2017, a despesa com o pessoal do Executivo Municipal de Tarauacá se encontrava acima do limite prudencial, atingindo 53,59% da receita corrente líquida. Com isso, já estava sujeito às vedações previstas no artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Constatou-se ainda que, a partir do segundo quadrimestre de 2017, a despesa ultrapassou o limite máximo permitido para a espécie, não tendo sido reconduzida ao patamar devido em nenhum momento no período analisado. Apesar disso, os autos noticiam a prática dos atos a seguir elencados que importarem aumento da despesa de pessoal, total com o pessoal. Provimento de cargos em comissão, funções gratificadas, realização de processos seletivos simplificados e convocações de candidatos em afronta ou disposto no artigo 22, inciso 4 da LRF, concessão de reajuste e criação de cargos em afronta ou disposto ao artigo 22, parágrafo único, incisos 1 e 2 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por fim, a instrução noticia que a gestora foi quanto mais na prática de atos que importaram em aumento da despesa total com o pessoal no período em questão, razão pela qual foram registrados e autuados processos nº 23.942, 2017, 24.293, 2018 e 24.330, 2018. Destes, apenas o primeiro já foi objeto de decisão deste tribunal, através do Acordo nº 10.810, 2018, que reconheceu a nulidade dos atos praticados por afronta ou disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal e condenou a gestora ao pagamento de multa à sanção no valor de R$ 14.280,00. Devidamente citada, a gestora não aproveitou a oportunidade da análise dos atos, observa-se com efeito que desde o segundo quadrimestre de 2017, o Poder Executivo Municipal de Tarauacá se encontra com a respectiva despesa de pessoal acima do limite legal previsto no art. 20, inciso 3, da linha B, da LRF. Não obstante, a gestão municipal praticou repetidamente atos que importaram em aumento da referida despesa em total afronta ou disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 22, parágrafo único, incisos. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela declaração de nulidade dos atos praticados pela Prefeitura Municipal de Tarauacá no período de janeiro a dezembro de 2017, descritos nos itens 4.1 e 4.2 da análise técnica, que importaram em aumento da despesa com o pessoal no Poder Executivo Municipal, quando o ente já se encontrava em situação de acentuada extrapolação da referida despesa, pela aplicação, em desfavor da gestora, a senhora Marilete Vitorino de Siqueira, da multa-sanção prevista no art. 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, a incidir individualizadamente sobre cada ato praticado no período apurado em afronta ao disposto no art. 22, parágrafo único, incisos 1, 2 e 5 da LRF, descrito nos itens 4.1 e 4.2 da análise técnica, em valor a ser fixado por esta Corte de Contas. Notificação da gestora municipal de Tarauacá, a senhora Marilete Vitorino de Siqueira, ou quem houver lhe sucedido, para que, um, se abstém de praticar novos atos, que importem aumento da despesa com o pessoal do Executivo Municipal, e que dê cumprimento ao disposto no art. 23 da LRF, adotando as providências cabíveis para promover a redução da despesa com o pessoal do ente municipal, utilizando-se, dentre outros, dos instrumentos previstos nos parágrafos 3º e 4º do art. 169 da Constituição Federal, e pela comunicação do apurado ao Ministério Público Estadual para conhecimento e providências que entender adotar. É o pronunciamento. A palavra é o nobre relator. Excelência, nessa mesma linha, então, pela comunicação ao senhor Marilete Vitorino de Siqueira, prefeita municipal de Tarauacá, da nulidade dos atos praticados, que resultaram na geração de despesa irregular e lesiva ao patrimônio público, em face do aumento da despesa com o pessoal, quando já acima dos limites definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, subindo de 50,23% da receita corrente e líquida, no final de 2016, para 63,47% do terceiro quadrimestre de 2017, tudo com fundamento no artigo 21, inciso 1, e artigo 22, parágrafo 1º da Lei Cumprimentar 101. Pela aplicação de multa, a senhora Marilete Vitorino de Siqueira, prefeita municipal de Tarauacá, com fundamento no artigo 5º, inciso 4, da Lei de 10.028, e na Lei Cumprimentar 38, artigo 89, inciso 2 e 3, no princípio da razoabilidade, no valor de 14.280 reais a ser recolhido no prazo de 30 dias, em virtude da prática de atos que resultaram em aumento da despesa com o pessoal, quando esta já se encontrava acima do limite máximo permitido para tal. tendo em vista a despesa de pessoal da Prefeitura de Tarauacá, em junho de 2018, ainda se encontra em 59,25% da receita corrente líquida, notificar a atual gestora para que proceda a correção das irregularidades constatadas no presente feito, e retorne a despesa de pessoal aos limites definidos na LRF, de tudo dando ciência a este Tribunal de Contas. Pelo acompanhamento da decisão por parte da DAFO, pelo encaminhamento desta decisão ao novo Procurador-Geral do Ministério Público do Estado do Banco, à Presidência do Tribunal de Justiça e à Câmara Municipal de Tarauacá, pela correção da atuação do processo, onde deve constar que se trata da verificação dos atos nulos da despesa de pessoal praticados no exercício 2017, após pelo arquivamento dos autos. Como voto, senhora senhora senhora? Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. Acompanhe a excelência. Conselheiro... Acompanhe o relator, presidente. Conselheira do Siné. Conselheira do Siné. Conselheira do Siné. Conselheira Nalu. Senhor presidente, eu sempre fui uma pessoa que eu acho que, quando eu entrei aqui, eu quis acompanhar as pessoas do direito e eu acabei, foi me dando mal. Quando eu voltei a ser a pessoa que sou da área de pedagogia, aí eu acho que estou no caminho certo, que eu prefiro conversar. Eu acho que nós estamos criando, sinceramente, com todo o respeito, e aqui com todo o respeito e admiração, que todos aqui sabem que eu tenho ao conselheiro Malheiro, e todos do pleno, eu acho que nós estamos criando um verdadeiro, assim, uma coisa de uma confusão administrativa muito grande nos municípios. Eu fico imaginando esses atos nulos de pessoas que já estão, que vão ter que sair, e essas multas, nós estamos multando em três situações, a gente multa com aquela de 14 mil, estamos multando aquela de 3 mil, é uma coisa muito grande. Eu acho que a gente poderia propor uma outra situação. Acho, inclusive, que o senhor presidente, junto com o presidente Valmir, seriam as pessoas da gente fazer um marco, se a gente ver que os municípios estão tentando, e alguns municípios estão tentando. Ontem eu tive a manhã toda, toda, de oito e pouco da manhã até quase meio-dia, com o prefeito de Capixaba, ele pegou com quase 70, já está com 50 e pouco. Então, eu acho que a gente está vendo um aceno por parte de vários prefeitos. Agora, onde é que nós vamos chegar? Esse pessoal já pegou uma herança. Olha, Capixaba, eu falo bem de Capixaba, porque eu fui relatora de Capixaba quando eu cheguei aqui no tribunal. Eu lembro que era o prefeito Joás, eu lembro bem disso, que era muito complicado, a administração foi meio complicada em algumas situações. Então, o prefeito agora atual já pegou um aumento enorme. Aí vem tentando, eu acho que os prefeitos que vêm tentando, que a gente vê que está tendo uma boa vontade. Lógico, sem não deixar por parte da DAFO, o que a DAFO vem fazendo muito bem, muito bem, que é fiscalizar essa questão de pessoal. Mas como é que isso vai parar? Onde é que a gente vai parar com essa situação? E principalmente de multas, de multas, três multas, são multas pesadíssimas. Eu não sei, eu tenho votado no sentido de que, acho que a gente deveria fazer uma papeleta com a ajuda do presidente, com a ajuda do vice-presidente, de todos os conselheiros, que, se a gente vê um aceno por parte dos municípios, de tentar resolver, de tentar baixar mesmo o índice, que a gente amenize um pouco essas multas. Porque eu, sinceramente, eu fico preocupada com como é que vai ser essa questão das multas, e mais ainda, esses atos, que já são atos, alguns de 2016, outros de 2017, e nós já estamos chegando em 2019. Então, o meu voto é no sentido de que a gente possa encontrar uma conversa com os prefeitos e aqueles que têm, que há cenário de que estão diminuindo a despesa de pessoal, de não querer entrar nessa coisa de fazer concurso, que a gente não faça multa, que a gente não faça multa e que a gente vá orientando e que a gente vá conversando. Ontem, a conversa com o prefeito de Capixaba, ela foi muito boa no sentido de a gente não... dele não fazer o concurso que a gente entrou com a cautelar. Estou esperando esse aceno dele. Eu prefiro o aceno do diálogo, o aceno da conversa. Lógico, fazendo isso que a DAFO está fazendo com o aval do plenário, sendo rígido na fiscalização. Mas essas multas, elas estão... É muito alta, são três multas, é muito forte. Esse é o meu voto, senhor presidente. Só um pouquinho, senhor presidente, da conselheira. Aí eu vi, já que a senhora falou em relação à conversa, o dobro relator pediu conversa, só que nem apareceu, não deu nem resposta. Mas, assim, eu entendo até, neste caso específico, nós até temos, assim, um caso atípico, ou seja, alguém que recebeu a prefeitura redondinha e fez um quadrado. Então, aqui não há dúvida neste processo. Neste não há processo. Mas é interessante a postura da conselheira Nalu. Realmente é difícil, nós aplicamos multas que elas chegam a quase R$ 50 mil um ano, que são três quadrimestres e R$ 14 mil, ainda temos a prestação de contas. Mas eu queria colocar para os senhores uma situação interessante e que mostra que o tribunal está certo. na última legislatura, portanto, final de 2016, só uma prefeitura estava enquadrada no 54% da LRF, que era a prefeitura de Rio Branco. Só uma prefeitura. E agora, com este ajuste, a gente percebeu que Taruacá também estava se ajustando e se ajustou, porque não colocou em ação, depois daquelas cautelares, umas medidas de contratação de pessoal. Isso foi um ônus político grande para o gestor. Em nome do pouco endividamento do município, ele, com certeza, pagou um custo político alto por isso. E quem assume tem que estar ciente disto, porque na campanha a viúva é sempre mais bonita do que aquele que cuida dela. Mas eu queria dizer para os senhores o seguinte, a partir do momento em que o tribunal endureceu no controle do endividamento e controlou a despesa de pessoal neste único item, logo em seguida nós já tivemos Chapuri se alinhando, porque Taruacá se perdeu, mas Chapuri se alinhou e hoje nós já temos cinco municípios alinhados. Nós temos Epitácio, Holândia, isso é dado deste último quadrimestre. Epitácio, Holândia, com 49, Feijó, com 53, Porto Volta, com 52, Rio Branco, com 44, Chapuri, com 43. Cinco em função desta postura do tribunal já chegaram e temos quatro chegando. Capixaba, com 57,14, 55,21 de Brasileia, 57,6 de Assis Brasil, 55,05 de Jordão e não estou contando 59 de Acrelândia, porque entendo que Assis ainda está um pouquinho alto. E isto é fruto da postura do tribunal. e aí fui procurado por um prefeito que está quase se ajustando. Desses que está quase se ajustando. E ele dizendo assim, mas, conselheiro, estou fazendo um esforço louco para chegar no 54, mas eu estou cheio de multa. E eu disse para ele, no dia que o senhor chegar no 54, vem aqui, o tribunal vai abraçar o senhor. mas se o senhor não chegar no 54, não vem aqui, o tribunal não pode abraçar o senhor. E é isso que nós temos que fazer. Estes que conseguiram se ajustar merecem um prêmio. E qual é o prêmio? Nós olharmos com outro tom na hora do seu recurso. Mas e os que não conseguiram se ajustar? Quem está pagando é a população. Só por aqui a gente já sabe quem está bem e quem está mal. Então, assim, entendo. E quer dizer que eu também sou parceiro. Tanto é que eu disse para ele, venha, continue o seu esforço. Ele está quase. Que quando o senhor chegar, o tribunal vai abraçar o senhor. Não tenha dúvida. Porque tudo o que nós queremos não é punir, mas que haja este equilíbrio, de modo que a sociedade, a população, consiga ter um menor endividamento por parte da estrutura estatal. e assim é uma contraprestação de serviço. Então, eu quero dizer que eu comungo com a senhora na hora que eu tenho, assim, eu me sinto do lado do prefeito. E isso que eu disse para ele, venha, o senhor está quase. Venha, que nós vamos abraçar o senhor. Agora, se não conseguir chegar, não venha, não vou conseguir abraçar o senhor. Porque se não, nós não, e veja, este papel é mérito da postura da NAF. É verdade. É mérito desta situação que nós temos. Porque se nós não tivéssemos adotado neste pleno esta postura, nós hoje estaríamos apenas continuando com a Prefeitura de Rio Branco na situação de equilíbrio. E eu fico extremamente feliz, conselheiro Malheiro, dessa perspectiva, por isso que eu gosto... Estão se chegando, estão chegando. no sentido da gente, talvez futuramente, com esse empenho, aí eu acho que o senhor está corretíssimo, esse empenho, porque eu lembro que quando, em 2015, 2016, quando eles assumiram, nós fomos muito fortes nos municípios, eu lembro que eu dizia assim, não, então, quantas pessoas a senhora acha que a gente vai poder contratar para trabalhar com a gente? Eu digo, eu acho que o senhor não vai poder contratar ninguém, acho que o senhor não vai poder contratar ninguém, porque não tem margem, trabalho com quem as pessoas já estão, e eles fizeram o que fizeram. Mas, gente, eu fico pensando, é no valor que já estão essas multas, e são quadrimestres. Então, quando chegar mais algum tempo, quer dizer, eu acho até, Polanco, senhor presidente, que a gente já poderia, assim, tipo, e fazendo uma projeção daquele que não vai conseguir, olha, vai chegar a essa situação. Eu estou feliz, hoje eu já saio feliz, que esse aceno de que a gente possa conversar, possa chegar para aquele que está conseguindo ao limite, eu já fico extremamente feliz, graças a Deus. Conselheira Maria de Jesus. Com relator, senhor. Só vou dar uma informação para, eu era o relator de Tarauacá, conselheiro, Malheiros, conselheira, conselheiros, e o Rodrigo, que era o prefeito, conversávamos muito para ir reduzindo, mas ele tinha uma herança anterior, que era da prefeita atual. Então, ele bancou todos os encargos sociais e trabalhistas, em um período em que Tarauacá, acho que teve três enchentes. Então, ele ficou bancando esses encargos, que era um processo que vinha pelo Ministério do Trabalho, fez com que o município tivesse um baixo investimento, aí ele recorreu às saídas e foi um dos campeões de emendas parlamentares em Brasília, em função desta política. Entregou a prefeitura em chuta e hoje é um cara apolítico, porque perde eleição, é totalmente rejeitado pelo povo, porque fez o dever de casa. Fez o dever de casa. Ou seja, nós também temos que prestar atenção no que a gente recebe aqui na contabilidade. inclusive hoje estou solicitando uma reunião com todos, quero todos os conselheiros e o Ministério Público na sessão administrativa, porque os nossos demonstrativos contábeis realmente não batem nada com nada. O que a gente recebe, o que a gente recebe, recebemos todo o diário das prefeituras e o que é gerado de demonstrativo ou quando não é o balanço patrimonial que está correto, ou quando não é a DVP, ou o balanço financeiro. E a gente está julgando em cima desses dados, não é dados, não são informações, isso são dados. E leva a essa situação que nós estamos. A gente está sempre, devolve o que não bate entre o extrato bancário e o saldo a se transferir do balanço financeiro para o balanço patrimonial. É brincadeira. A contabilidade pública recebida pelo tribunal e aceita não nos permite, muitas vezes, ter o diagnóstico certo do nosso paciente, que é as prefeituras, é o nosso povo. E aí as multas vêm, conselheira Nalu. Acho que as multas são pequenas. O grande problema que nós temos hoje é endividamento pela falta de pagamento de encargos trabalhistas, que é o caso de Taravacá. Se a gente somar o que ele pagou de encargos trabalhistas no período em que foi gestor, e comparando com o investimento de recursos próprios, de RP, é bem superior ao que ele pagou de encargos trabalhistas ao que ele investiu com recursos da prefeitura. e isso nem sempre nas nossas contas aparece. Precisam ser espelhadas essas realidades. Por isso que eu quero, eu convoco, estou fazendo, tomando esse processo como iniciativa e eu acho que a nossa área técnica não deve nunca aceitar um balanço demonstrativo contábeis que não batam. Ah, bateu o ativo e o passivo do balanço patrimonial. mas lá na DVP não houve o acerto. Lá no balanço financeiro não bateu. O balanço financeiro com o que está nos extratos ou na conciliação bancária. Eu acredito que todos nós ou a gente brinca de contabilidade ou a gente passa a mão por cima. O que está se percebendo é que não tem investimento por parte dos entes municipais o suficiente para manter os serviços e minimizar o grave problema que tem a sociedade atual que é o desemprego. Aí a violência campeia. Que é o que nós estamos acho que é o segundo Estado mais violento do país. Razão número um falta de investimento. Então por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator e tomei como exemplo ah não por maioria não acompanhou. Este processo para convocar essa reunião e convocar também área técnica para se dedicar a enxergar os dados o que a gente toma aqui como desse para tomar as nossas decisões não são informações contáveis são dados. Então é isso passamos para o processo 124.290 nós somos o relator trata-se da prestação de contas do fundo de reaparelhamento policial Furepol da Secretaria de Estado de Segurança Pública referente ao exercício orçamentário financeiro de 2016 de responsabilidade do senhor Emílson Farias da Silva secretário de Segurança Pública de 2016 o nosso corpo técnico emitiu relatório preliminar as folhas 12 a 18 devidamente citado o gestor apresentou defesa um relatório complementar as folhas 33 a 36 pronunciamento ministerial folha 40 é o relatório com a palavra o nobre procurador prestação de contas de gestão em referência de responsabilidade do senhor Emílson Farias secretário de Segurança Pública à época foi encaminhada tempestivamente esta corte a instrução feita pela primeira inspetoria apontou um resultado financeiro no valor de 9.699 reais e 75 centavos relativo a disponibilidade de caixa não comprovado por meio de estratos bancários e falta de inventário de imóveis nessas condições concordamos com seu julgamento como irregular nos termos da letra B e C do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 mediante a imputação responsável de débito de 9.699 reais e 75 centavos mais com sectários legais e multas nos termos do capto do artigo 54 combinado com o inciso 2 do artigo 89 ambos da citada lei orgânica é o pronunciamento analisando os autos verifica-se a divergência entre a conclusão da área técnica e o ministério público em relatório preliminar a unidade técnica opinou pela irregularidade das contas em face e aí a causa é a ausência de confirmação no meio de status por meio de status bancário dos valores de 168 reais e 65 centavos provenientes do exercício anterior e um saldo em espécie para o exercício seguinte 9.868 reais totalizando de 9.699 reais e 75 centavos e da ausência também do inventário de bens imóveis em relatório conclusivo a área técnica catou a justificativa da defesa e opinou pela irregularidade bom em função disso eu acompanho a opinião da área técnica e considerando regular a prestação de contas do fundo de reaparelhamento policial Furepol da Secretaria de Estado e Segurança Pública referente ao exercício orçamentário e financeiro de 2016 aqui é responsabilidade do senhor Emilso Farias da Silva secretário de Segurança da época e logo após pelo arquivamento dos autos é o voto senhor em votação o conselheiro José Augusto acompanho o conselheiro Antônio Jorge Malheiro silêncio da mesma forma até porque esse valor do saldo em discussão foi apurado pela área técnica na prestação de contas da CFAI então acompanho o vossa excelência o conselheiro Antônio Tussol acompanho o conselheiro do Siné o vossa excelência muito bem analisado porque me parece que teve um equívoco é que no parecer o ministerial faz referência ao relatório preliminar então no relatório preliminar é que houve o pedido da área técnica para reprovação no relatório conclusivo a área técnica pediu a regularidade das contas então no relatório da área técnica o pedido é de regularidade das contas então nesse sentido com vossa excelência pela regularidade da prestação de contas conselheira Ana Lugoveia com o senhor senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o seu voto excelência nos ter bom é por não unanimidade nos termos do conselheiro relator passamos para o processo 23.245 com a palavra a conselheira do Siné Benítez de Araújo obrigada senhor presidente senhor procurador chefe senhoras conselheiras senhoras conselheiras trata-se os autos de processo autônomo instaurado após solicitação da DAF por meio da comunicação 623 em que foi noticiada a edição da lei municipal número 887 de 27 de setembro de 2016 que fixou os subsídios do prefeito vice-prefeito e secretário de Estarauacá em valores superiores aos atualmente vigentes estando a despesa com o pessoal acima do limite prudencial após a distribuição e remessa à DAF a segunda inspetoria se manifestou as folhas 1118 asseverando que a inobservância do limite da despesa com o pessoal bem como do prazo previsto no parágrafo único do artigo 21 da lei complementar número 101 barra 2000 poderão ocasionar prejuízo ao horário de modo que se faz necessária a suspensão cautelar da lei municipal aqui referida até a decisão definitiva desta corte embora fossem relevantes os argumentos expostos entendeu-se necessário nos termos da legislação regente a oitiva dos então prefeitos e presidente da câmara municipal de Estarauacá no prazo de três dias úteis para que se manifestassem acerca do contido no relatório o senhor José Exílio na Cimenta Aragão então presidente do legislativo apresentou os seus esclarecimentos asseverando que a aprovação da lei se deu de acordo com o ordenamento jurídico vigente e em razão do silêncio do senhor prefeito municipal embora tenha recebido em 27 de setembro de 2016 o ainda projeto de lei apreciado pelo legislativo enviado antes da remessa da LDO e LOA houve sua promulgação com fundamento no artigo 42 parágrafos 1º e 3º da lei orgânica daquele município afirmou ainda ter sido atendido o princípio da anterioridade e entendeu necessária a adoção de medida cautelar para consignar que se a despesa com pessoas estiver em desacordo ao limite legal não será aplicada a lei 887-2016 o senhor Rodrigo Damasceno Catão então chefe do executivo municipal apresentou sua manifestação fora do prazo informando que por meio dos ofícios da prefeitura esclareceu à câmara a crise financeira vivenciada por Tarauacá e solicitou a redução dos subsídios de 11.200 do prefeito de 7.200 do vice e de 3.600 secretários por ocasião do segundo expediente já com a lei municipal número 887-2016 aprovada e promulgada o gestor informou a necessidade de revisão dos subsídios dos mencionados agentes políticos conclusos os autos foi proferida a decisão cautelar referendada pelo plenário em sessão realizada em 15 de dezembro de 2016 onde foi determinado dentre outras medidas a cientificação do senhor prefeito municipal de Tarauacá de que não poderia ser aplicada a lei 887 de 27 de setembro de 2016 que fixou os subsídios do prefeito vice e secretários do município até a manifestação definitiva desta corte para evitar o comprometimento da receita municipal considerando a elevação da despesa com o pessoal que decorreria de sua aplicação por ocasião da apreciação da decisão foi confeccionada a papeleta de julgamento publicado no diário eletrônico de contas 533 divulgado em 19 de 12 de 2016 uma vez que foi decidido estender a cautelar os outros municípios do estado do Acre tendo sido determinada a notificação de todos os gestores os autos foram remetidos à área técnica que se manifestou por meio do relatório de folha 83 e 85 pelo arquivamento do feito tendo em vista que a atual gestora a prefeita atual de Itarauacá estava cumprindo a decisão cautelar desta corte ministra de contas em pronunciamento subscrito por seu ilustre procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça entendeu cabível também o arquivamento dos autos o relatório uma palavra nobre procurador trata-se de procedimento que teve origem expediente da DAFO noticiando a existência da lei nº 887 barra 2016 do município de Itarauacá majorando os subsídios do prefeito vice-prefeito e secretários municipais quando a despesa de pessoal estava acima do limite prudencial este ministério público de contas se manifestou em duas oportunidades onde nos posicionamos pelo arquivamento dos autos ante o cumprimento da decisão cautelar desta corte de contas para que o gestor se abstivesse e dar aplicação à lei em comento após a nobre relatora encaminhou os autos na DAFO para prosseguimento da instrução e individualização da responsabilidade pelas irregularidades detectadas possibilitando a citação dos gestores cumprindo assim a parte final da medida cautelar em cumprimento ao despacho a DAFO emitiu relatório de folhas 138 a 145 responsabilizando o senhor Rodrigo Damasceno Catão ex-prefeito pela omissão em não ter vetado a lei municipal nº 887 barra 2016 e o senhor José Exílio do Nascimento Aragão ex-presidente da Câmara pela aprovação da referida lei sem observância dos preceitos legais tendo em vista que a mesma contrariava os preceitos contidos no artigo 169 parágrafo 1º da Constituição Federal artigos 4º 16 e 17 parágrafo único do artigo 21 e parágrafo único do artigo 22 todos da lei complementar federal nº 101 barra 2000 posteriormente no relatório de folha 173 e 184 foi retirada a responsabilização do parlamentar ante a imunidade material instituída na carta magna e reiterada a responsabilização do ex-prefeito o processo retornou ao Ministério Público de Contas no dia 21 de junho de 2017 compulsão dos autos verifique-se que a decisão prolatada na medida cautelar determina o prosseguimento do feito para individualização da responsabilidade pelas irregularidades desmontadas área técnica suscita um interessante debate sobre a responsabilidade dos agentes políticos pela edição de lei inconstitucionais ou nulas por contrariar regramento superior porém algumas diferenças devem ser consideradas primeiro que a lei de responsabilidade fiscal declara que é aspas é nulo de pleno direito o ato que provoque aumento de despesa com o pessoal fecha aspas que não atenda aos critérios estabelecidos na própria lei o referenciado no dispositivo legal não faz qualquer distinção entre ato administrativo ou ato político portanto mesmo sendo um ato eminentemente político nula é a lei que concede aumento aos agentes políticos o que deu motivo ao presente processo fazendo a distinção entre atos administrativos e atos políticos temos que atos administrativos são compreendidos como aqueles praticados pelo agente público no exercício de suas funções são regidos pelo regime de direito público expressam uma declaração de vontade da administração pública e tem como elementos competência forma finalidade motivo e objeto os atos políticos por sua vez são atos de governo não se encaixando dentro do conceito de atos administrativos são expedidos pelos agentes políticos no exercício da sua função estatal com larga margem de independência e liberdade estes são praticados pelos agentes estatais conforme competência estabelecida pela Constituição no exercício das funções legislativa executiva e judiciária a responsabilização dos agentes que deram causa ao aumento de despesa deve obedecer a esse critério diferenciador eis que o tribunal de contas julga as contas de administradores públicos e demais responsáveis por dinheiros bens e valores públicos bem como as contas de qualquer pessoa que der causa a perda extravia outra irregularidade que resulte prejuízo ao erário portanto a atuação dos tribunais de contas se dá no campo administrativo e não político assim temos que aprovação sanção ou veto e promulgação de uma lei se caracterizam como atos políticos estando fora da competência desse tribunal para aplicar quaisquer sanções pela sua edição ou em caso pela omissão em não vetar a lei cabe ainda um esclarecimento o ato administrativo que dá cumprimento a uma lei nula pode e deve ser penalizado pela corte de contas porém como a medida cautelar foi expedida antes de terem sido efetuados quaisquer pagamentos com base no texto legislativo promulgado e esta foi inteiramente cumprida conforme noticiado nos autos não cabe ulteriores medidas sancionatórias ante o exposto este ministério público de contas reitero os pronunciamentos anteriores dando por cumprida a medida cautelar enfatizando a necessidade de não aplicação da majoração dos subsídios nem tampouco a sanção de multa ao gestor é o pronunciamento palavra nobre relatora excelência ante exposto o voto pelo reconhecimento da nulidade da lei municipal número 887 de 2016 com fundamento no artigo 21 da lei complementar estadual número 101 barra 2000 devendo ser cientificada a atual gestora do município de Tarauacá acerca do acórdão proferido especificamente sobre a não aplicabilidade da mencionada lei municipal e ressaltando que só poderá haver majoração dos subsídios para a legislatura seguinte se a despesa com pessoal estiver abaixo do percentual previsto no artigo 22 do mencionado diploma legal envio de cópia do acordo ao atual presidente da câmara de Tarauacá e dos demais municípios acrianos recomendando que por ocasião da apreciação de projeto de lei que vise a majoração dos subsídios dos agentes políticos prefeitos vice-prefeitos e secretários sejam observadas as respectivas leis de diretrizes orçamentárias e orçamento anual bem como previsto na lei complementar nº 101 barra 2000 especialmente seus artigos 21 e 22 a corrigidoria desta cor de contas com fundamento do artigo 4º 7º do respectivo regimento interno aprovado nos termos do artigo 5º do assento regimental nº 5 de 15 de setembro de 2016 que é a quem compete supervisionar o cumprimento das decisões desta corte a diretoria de auditoria financeira orçamentária acerca do cumprimento da presente decisão especialmente no último ano do mandato do executivo municipal e após a formalidade de destino remessa do feito ao arquivo é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra o conselheiro José Augusto acompanho o voto conselheiro Antônio Jorge Malé acompanho o voto conselheiro Antônio Cristóvão com a relatora Nalu Gouveia com a relatora com a relatora com a senhora Maria de Jesus acompanho o voto não na unidade do termo do voto da conselheira Luciné com a palavra a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia com o processo 24.587 para relatar senhor presidente senhoras senhoras conselheiras senhores conselheiros nosso querido procurador nossos técnicos meu bom dia tratos altos do levantamento do índice de efetividade da gestão municipal e EGM da prefeitura municipal de Bujari referente ao exercício de 2017 a validação em 2018 o presente feito teve origem a CI 410 de 2018 oriunda da diretoria de auditoria financeira orçamentária da AFA solicitando a abertura de processo individualizado para os 22 municípios referente ao trabalho de validação do IGM conforme preceitua o parágrafo primeiro do artigo 4 da resolução PCA 107 de 2016 de 27 de outubro de 2016 o IGM é uma ferramenta inovadora destinada a mensurar a eficácia das políticas públicas municipais assim o IGM TCE Acre proporcionará uma ampla visão da gestão municipal em sete dimensões do orçamento público do qual foram selecionadas a partir das principais posições estratégicas na seara das finanças públicas tais como educação saúde planejamento gestão fiscal meio ambiente cidade protegidas e governanças em tecnologia da informação o presente levantamento teve por objetivo verificar a efetividade das políticas públicas realizada nos municípios do estado do Acre no ano de 2017 em duas áreas fundamentais e de grande impacto social a educação e a saúde por meio da aplicação do IGM visitação em loco em cada município nas escolas unidade básica de saúde entrevista com os responsáveis envolvidos e público em geral para a validação das informações enviada ao tribunal de contas conforme determinação prevista no artigo 2º da resolução TCE 107 de 2016 cumpre e formar ainda que presente feito teve como metodologia a matriz de planejamento matriz de achados e papel de trabalho desenvolvido pela rede indicou para ser aplicada na validação dos indicadores esse processo foi redistribuído em 11 de setembro de 2018 em cumprimento ao despacho de folha 2 foi encaminhada no mesmo a diretoria de auditoria financeira e orçamentária da FU que se manifestou por meio da segunda inspetoria geral de controle externo segundo IGCE que eu aproveito a oportunidade e parabenizo aqui senhor presidente o trabalho maravilhoso que a segunda IGCE tem feito na questão do IGN após ter sido realizada a visita em logo pelos auditores no dia 8 de junho de 2018 foi elaborado o relatório de validação do IGN sugerindo ao fim recomendações ao município de Bujari com escopo de sanar as ausências detectadas nos controles relacionados as questões de auditoria definida pela rede de com questões de auditoria 1 a demanda total de criança atendida em fila de espera que necessitava de atendimento no ensino infantil e no ensino fundamental a auditoria questões de auditoria questões de auditoria 2 sobre a divulgação e cumprimento do cardápio da merenda escolar devidamente elaborado por um nutricionista a 3 que é a transparência à escola de trabalho dos profissionais de saúde na atenção básica a 4 questões de auditoria 4 controles que permitam atestar o cumprimento da jornada de trabalho pelos médicos que trabalhavam na atenção básica de saúde a 5 que são os processos adequados de acesso à atenção básica de saúde referente às questões de auditoria a 3 e a 4 que tratam da transparência a escala de trabalho dos profissionais de saúde da atenção básica e dos controles que permitem atestar o cumprimento da jornada de trabalho dos médicos respectivamente foram encaminhadas a data de 9 de 2018 para os municípios de minha relatoria Capixaba Portuac Chapuri incluindo Bujari o ofício circular que tratou de recomendação de adoção de providências com a finalidade de reduzir o índice de absteísmo dos profissionais médicos conforme copia em anexo o ministério público de conta por meio do seu ilustre procurador doutor joão exílio de melo neto manifestou-se as folhas 64 e 67 é o relatório senhor presidente a palavra nobre procurador trata-se de levantamento com o objetivo de validar as informações prestadas pelo gestor do município de Bujari relativas ao índice de efetividade da gestão municipal resultante do acordo de cooperação técnica operacional número 001 barra 2016 firmado com o instituto Rui Barbosa visando o estabelecimento da rede nacional de indicadores indicom o índice de efetividade da gestão municipal mede a qualidade dos gastos municipais e avalia as políticas e atividades públicas do gestor é um índice que proporciona visões da gestão pública para sete dimensões da execução do orçamento planejamento gestão fiscal educação saúde meio ambiente cidades protegidas e governança em tecnologia da informação o campo de atuação da equipe técnica no presente exercício concentrou-se na validação dos índices da educação e da saúde considerados fundamentais e de grande impacto social a metodologia empregada incluiu a visita em loco entrevistas exame documental e os critérios de avaliação utilizados compreenderam legislação federal aplicável à educação e norma relativa à política nacional de saúde os trabalhos foram conduzidos a fim de validar cinco questões específicas atinentes às áreas selecionadas as quais fazem parte do questionário estabelecido para a formação do índice cujas respostas declaradas pelo gestor foram catalogadas as folhas 49 a 60 após realização de visita técnica ao município de Bujari a equipe produziu relatório de validação do índice de efetividade da gestão municipal com as seguintes constatações um existência de controle da demanda total de crianças que necessitavam de atendimento no ensino infantil e no ensino fundamental em 2017 dois ausência de controle acerca da divulgação e cumprimento do cardápio da merenda escolar devidamente elaborado por um nutricionista em 2017 três ausência de transparência da escala de trabalho dos profissionais de saúde da atenção básica em 2017 e não cumprimento integral da jornada de trabalho quatro ausência de controles que permitam atestar o cumprimento da jornada de trabalho pelos médicos que trabalhavam na atenção básica de saúde em 2017 bem como inexistência de sistema de controle de ponto mecânico ou eletrônico cinco inexistência de processos adequados de acesso à atenção básica de saúde em 2017 e no que se refere à constatação da existência de controle da demanda total de crianças que necessitavam de ensino infantil e ensino fundamental verifica-se um equívoco já que a descrição dos achados presentes nas folhas 11 14 e 16 informa que não foi apresentada a relação de crianças em fila de espera e nem foi realizada a busca ativa de crianças que estivessem fora da escola desse modo os critérios para validar como existente o controle da demanda de crianças que necessitavam do ensino infantil e fundamental não foram atendidos restando portanto descumprida pelo município a obrigação de recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar o processo chegou ao ministério público em 26 de julho de 2018 observa-se que o presente trabalho proporciona uma avaliação inicial das ações dos governos municipais às exigências de uma boa e regular gestão pública nesta oportunidade foram mensurados aspectos relativos à educação e saúde parte integrante da construção do índice de efetividade na gestão municipal em cumprimento ao estabelecido no acordo de cooperação técnico e operacional número 001 barra 2016 firmado com o instituto Rui Barbosa para estabelecimento da rede nacional de indicadores o diagnóstico apresentado pela área técnica demonstra lacunas importantes na gestão municipal que afetam de forma gravosa a comunidade do município do Bujari demonstrando descumprimento de dispositivos constitucionais ilegais atinentes às matérias avaliadas inclusive com indícios de dano erário considerando a declaração do próprio gestor quanto ao não cumprimento integral da jornada de trabalho dos médicos daquela localidade ante exposto considerando que o objetivo do presente trabalho consiste em verificar se a visão e objetivos estratégicos dos municípios foram alcançados de forma efetiva e com isso oferecer elementos importantes para auxiliar e subsidiar a ação fiscalizatória exercida pelo controle externo este Ministério de Contas opina 1. pela notificação do gestor para que em prazo a ser-lhe assinado adote as providências saneadoras elencadas no item 5 do relatório técnico de folhas 9 a 31 de tudo dando ciência a este tribunal sob pena de responsabilidade especialmente quanto a elaboração e cumprimento do cardápio de merenda escolar devidamente elaborado por nutricionista e a implantação de mecanismos de controle de frequência dos médicos e demais profissionais ligados às ações de saúde da atenção básica no município de Bujari sem prejuízo da divulgação diária ao acesso público em cada unidade de saúde dos profissionais em exercício escalas de trabalho e suas especialidades permitindo um controle social efetivo e 2 pela comunicação ao Ministério Público e Estadual para as providências que entenderam adotar do que foi noticiado nos itens 2 e 4 deste pronunciamento ou seja 2.1 não cumprimento integral da jornada de trabalho dos integrantes das equipes de atenção básica à saúde no município de Bujari fato atestado por meio de declaração do próprio gestor e de dados coletados na inspeção realizada pela equipe de auditores desta corte de contas conduta que pode resultar na responsabilização dos profissionais envolvidos e do administrador omisso a critério da avaliação a ser feita por aquele órgão ministerial 2.2 não cumprimento do cardápio da merenda escolar que não era repassada as unidades escolares sendo que estas confeccionavam a merenda levando em consideração os alimentos disponíveis na escola além disso na creche professora dona Bela constatou-se que os alimentos não chegam na quantidade adequada para a quantidade de crianças e que alguns alimentos não são adequados para a faixa etária das crianças a exemplo do achocolatado e 3. Pela ampla divulgação do resultado da presente avaliação de forma individualizada e geral consoante que prescreve o artigo 4º da resolução TCE número 107 barra 2016 é o pronunciamento uma palavra nobre relatora obrigada senhor presidente o levantamento do índice de efetividade da gestão municipal e AGM da prefeitura municipal de Bujari referente ao exercício de 2017 a validação de 2018 teve como objetivo conhecer as principais características do sistema de governança e gestão na saúde e educação adotado por organizações públicas teve origem na adesão pelo tribunal de contas do estado do agro ao acordo de cooperação técnica número 01 2016 celebrada dentro da rede nacional de indicadores indicou uma parceria entre o instituto Rui Barbosa e os tribunais de contas do Brasil que resultou na resolução 107 de 27 de outubro de 2016 é necessário destacar que a finalidade da resolução 107 é compartilhar instrumentos de medição de desempenho da gestão pública brasileira boas práticas e conhecimento deles advindo na avaliação da gestão pública bem como auxiliar e subsidiar a ação fiscalizatória exercida pelo controle a área técnica apresentou um rico relatório as folhas 935 o qual ao mesmo tempo esboçou o cenário condições em que se encontra a educação e saúde referente às questões de auditoria proposta pela rede indicou que tratam a questões a que a demanda total de criança atendida em fila de espera que necessitavam de atendimento no ensino infantil e no ensino fundamental que há uma deficiência no controle da demanda por creche deficiência de controle na demanda por pré escola e deficiência no controle da demanda por ensino fundamental na questão 2 sobre a divulgação e o cumprimento do cardápio da merenda escolar devidamente elaborada por um nutricionista houve ausência de cardápio da merenda escolar pré-estabelecido por um nutricionista deficiência no controle da divulgação e do cumprimento do cardápio da merenda escolar na 3 que a transparência e escola de trabalho dos profissionais de saúde da atenção básica ausência de transparência da escala de trabalho dos profissionais de saúde da atenção básica deficiência de transparência da escala de trabalho dos profissionais de saúde da atenção básica há quatro que são controles que permitem atestar o cumprimento da jornada de trabalho pelos médicos que trabalhavam na atenção básica de saúde, os controles existentes não permitem atestar que os médicos cumpram a jornada de trabalho. E, por fim, a quinta, que são os processos adequados de acesso à atenção básica de saúde, deficiência no processo de acesso à atenção básica. Diante desse quadro, na presente validação das questões do índice de efetividade da gestão municipal, referente à execução de políticas públicas na área de educação e saúde pelo município de Bujari, tem-se que tantas questões de auditoria. Há um, que o município tinha o controle da demanda total de crianças atendidas em fila de espera, que necessitava de atendimento no ensino infantil, creche, pré-escola, e no ensino fundamental, primeiro ao quinto ano, em 2017. O município não tinha controle sobre a divulgação e o cumprimento do cardápio da merenda escolar devidamente elaborado por um nutricionista em 2017. O município não dava transparência à escala de trabalho dos profissionais de saúde da atenção básica em 2017. E os médicos não cumprem integralmente a sua jornada de trabalho. O município não possui controle que permitam atestar o cumprimento da jornada de trabalho pelos médicos que trabalham na atenção básica de saúde em 2017, bem como também não possui sistema de controle de ponto mecânico ou eletrônico. O município não possui processos adequados de acesso à atenção básica de saúde em 2017, não disponibilizando serviços de agendamento de consulta médica na ação básica por meio de telefone, internet, totem, etc. Assim, diante de tudo que foi exposto, voto. Determinar o senhor Romualdo de Sousa Araújo, prefeito do município de Bujari, assinando-lhe no prazo de 60 dias para conceder os ajustes a seguir. Manter um registro nominal das crianças matriculadas nas creches, pré-escolas e ensino fundamental e atualize periodicamente, realize levantamento das crianças que não estão matriculadas e que necessitam de creches, pré-escolas e ensino fundamental. Implemente planos de ações para buscar crianças em idade de 0 a 3 anos, 4 a 5 e 6 a 10, que estão fora das creches, pré-escolas e ensino fundamental, principalmente aquelas que vivem em locais de difícil acesso. Disponha de um cardápio da merenda elaborado sob a supervisão de um nutricionista, obedecendo as diretrizes da Lei nº 11.947, 2009 e da Resolução FNDE-MEC 26, 2013, oferecendo merenda de qualidade para todas as escolas da rede municipal, principalmente oferecendo alimentos saudáveis. Realize de forma periódica inspeções nas escolas a fim de acompanhar o cumprimento ao uso integral do cardápio. Sugerimos ainda que faça termo de cooperação com o Senac e outras instituições que trabalhem com o cardápio diversificado, dando curso aos responsáveis, no caso, às merendeiras, para que possam cada vez mais adequar um melhor cardápio às crianças e adequada manipulação dos alimentos na preparação da merenda. Realize fiscalização periódica nas unidades de base de saúde, a fim de assegurar o cumprimento e a ampla divulgação das escalas de trabalho e serviço oferecido e a estrutura organizacional como um todo, providencie ampla divulgação do mapa de abrangência com detalhamento de atendimento de cada unidade de saúde e equipe responsável em locais visíveis e acessíveis ao público, encaminhando também ao Ministério Público Estadual, providencie estrutura mínima para implantação de controle de ponto eletrônico nas unidades de base do município, crie sistema de controle eficazes a fim de favorecer o cumprimento integral da jornada de trabalho por parte dos médicos e servidores em geral, realize em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde fiscalização periódica a fim de assegurar que os médicos e demais servidores da unidade básica de saúde cumpra a jornada de trabalho integralmente, implemente um sistema de agendamento para consulta em que a população como um todo possa optar ou programar o acesso à unidade, principalmente aqueles com dificuldade por questões de logística. Retorno da DAFO ao município do Bujari, após o término do prazo assinalado ao gestor para verificação quanto ao cumprimento dessa decisão, encaminhar à Câmara Municipal do Bujari cópia dessa decisão para conhecimento sobre o apurado nesse feito, dar ciência aos Conselhos Municipais de Educação e Saúde acerca do apurado nesse feito para adoção das medidas conjugar impertinentes, assim como seus devidos sindicatos, tanto da educação como da saúde, e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, com a palavra do conselheiro José Augusto. Excelência, depois desse voto, eu não poderia jamais votar contra, ainda enalteço. Eu só espero que quem tem 0,00 qualquer coisa do orçamento em relação ao principal do Estado, que tem uma responsabilidade tão grande com tanta gente, é o conselheiro. Eu enalteço o voto da relatora e acompanho a excelência. Conselheiro Antônio Jorge Maleiro. Excelência, eu acompanho na íntegra, apenas trocaria notificação por recomendação, exatamente pelo nosso papel de conta, na execução, porque caso a recomendação não seja atendida, aí nós vamos lá fazer uma inspeção e levantar e quantificar dano, porque no dano nós somos fortes, na determinação de ação nós não somos tão fortes. Então, com essa observação, na íntegra, com a nobre relatória. Qual é a proposta? Em vez de colocar, determinar tal que faça, recomenda a palavra. Só a palavra. Eu mantenho, sabe por quê, senhor presidente? Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso são perfeitamente as ações que dá para o tribunal ir vendo, e encaminhando ao Ministério Público Estadual. Mas a senhora já fala no âmbito do processo, já falou, do encaminhamento, que era o que eu ia propor. Então, eu acho que o voto está correto, só que ele está dando uma sugestão para que se reforce o seu voto, sob minha ótica. O que é importante, aqui é o importante, e que eu acho que a maior conquista que fique no voto, é que independente do presidente que assumiu o tribunal de contas, a DAFO tem que ir lá. Em 60 dias, porque vou dizer uma coisa para vocês. O Guga estava aqui, o Gustavo estava aqui, mas o Jeú também está. A pior coisa é quando vai lá nas escolas, vão nas unidades, aí vê aqueles problemas, e aí a gente não dá retorno, não volta, não volta. Então, para mim, o que é importante, não tem problema que a gente possa, até onde, mas a gente pode, inclusive, caminhar. Agora, isso aqui tudo são só leis. O que eu acho assim, sabe, o que é conselheiro Malheira? É que, um exemplo, na lei de responsabilidade, aí nós somos forte, forte, mas essa é lei também. O piso dos professores é lei, as ações com relação a creches. Nós estamos hoje, tudo é sem cumprimento e são leis. Então, parece que há leis mais que a gente olha mais e há lei que a gente não olha tanto. A lei de responsabilidade fiscal é muito importante, mas a lei de acesso às crianças hoje às creches e terem uma alimentação decente faz com que a gente não tenha bandidos, como hoje nós temos, morrendo de medo de entrar nas nossas casas. Quando a gente liga o portão para entrar no nosso... a gente já fica com medo. Então, essas leis, e no meu ver, essas leis são mais importantes. É por isso que eu me debrucei muito, e esses são os processos que eu gosto. E como foi o primeiro, eu digo, vamos ver se a gente consegue. Por quê? E a DAFU indo lá depois de 60 dias, quem sabe a gente consiga melhorar algumas situações. Eu sei que a gente não pode, mas a gente pode pelo menos encaminhar o Ministério Público e o Estado do Raul. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho a relatora, senhor presidente, só por termo processual, pela recomendação inicialmente. Conselheira Luciné. Com a relatora recomendando também, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Da mesma forma, excelência, também acompanho a relatora, mas trocando por recomendações. Por maioria nos termos do voto da conselheira, a relatora apenas sugerindo uma recomendação das indicações solicitadas no voto. A decisão da relatora foi unânime. Hã? Ao invés de determinar... Recomenda, não é? Não retiro a palavra determina. Não, então é por maioria, senhor. A minha palavra... A relatora determina, vocês recomendam. Recomendam isso. Enquanto nós continuarmos na recomendação... Bom, continua com a palavra a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia, com o processo 24.597. Pois não, senhor presidente. Trato os autos do levantamento do índice de efetividade da gestão municipal e AGM da Prefeitura Municipal, agora de Porto Acre. Referente ao exercício de 2017, a validação de 2018, presente feito, teve como origem também na CI 410, de 2018, oriunda da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária da AFS, solicitando a abertura dos processos individualizados para os 22 municípios. Aqui foi o mesmo processo também, só que, no caso, o município agora de Porto Acre. As posições estratégicas foram nas mesmas, educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, cidade protegida, governança e tecnologia da informação. O levantamento teve por objetivo verificar a efetividade das políticas públicas realizadas nos municípios do estado do Acre, em 2017. Nas áreas, no caso, nós optamos por educação e saúde. Visitamos em loco municípios, foram nas unidades básicas, nas escolas, em todos os lugares. Cumpre informar ainda que o presente feito teve como metodologia matriz de planejamento e matriz de achado e papel de trabalho desenvolvida pela rede de compra para ser aplicada na validação dos indicadores. Aproveito também, senhor presidente, no meu voto, além de parabenizar a DAFO, parabenizar o IRB, onde eu gostaria também de acrescentar no meu voto o encaminhamento de um documento aprovado pelo plenário, parabenizando o IRB por esse trabalho. O processo distribuído em 11 de setembro de 2018, em cumprimento ao despacho de Folha 2, foi encaminhado mesmo à diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária. Nossa segunda IGCE, que fez um excelente trabalho, após ter sido realizada a visita em loco pelos auditores no dia 7 de junho de 2018, foi elaborado o relatório de validação do IGM, sugerindo, afim, recomendações ao município de Porto Acre, com o escopo de sanar as ausências detectadas nos controles. Eram as mesmas demandas, as mesmas questões de auditoria. A demanda total de criança atendida em fila de espera, que necessitava de atendimento no ensino infantil e no ensino fundamental, sobre a divulgação e cumprimento do cardápio da merenda escolar devidamente elaborada por um nutricionista, transparência à escala de trabalho com profissionais de saúde da educação básica, controle que permitam atestar o cumprimento da jornada de trabalho pelos médicos que trabalham na atenção básica de saúde, e os processos adequados de atenção básica de saúde. Veja só, Polanco, como falta, inclusive, assim, dos próprios prefeitos, um maior empenho. Eu tenho certeza que a equipe de nutrição da Universidade Federal do Acre, que é uma excelente equipe, uma excelente equipe, poderia fazer, ajudar essa orientação nos próprios municípios. O que eu acho que falta é envolvimento maior, movimentação maior dos próprios prefeitos, dos próprios secretários, no sentido de procurar cooperação. As merendeiras, que eu particularmente conheço, uma a uma, são senhoras já antigas, com aquela boa vontade, mas com aqueles vícios de antigamente, com aquela condição mínima de sempre fazer as mesmas comidas. Com a boa vontade, coitada, que já estão doentes, levantar aquelas panelas muito grandes, levantar o... pega calor, pega frio, ali quando abre o freezer, é muito problema, mas eu tenho certeza que a Universidade Federal do Acre, os próprios alunos poderiam fazer a sua prática de ensino nos próprios municípios. Tem muita situação que a gente poderia pensar em resolver, que não fosse só no concurso, na contratação, não pegar mais gente. referente às questões de auditoria, a 3 e a 4, que tratam da transparência, a escala de trabalho dos profissionais de saúde e da atenção básica, e dos controles que permitem o cumprimento da jornada de trabalho dos médicos, respectivamente, foram encaminhadas na data de 9 de 4 de 2018. Isso foi um documento que nós, que o gabinete mesmo, encaminhou com o intuito de contribuir com o mecanismo para uma melhora no serviço público oferecido ao cidadão para que seja realizado um trabalho de fiscalização na prestação de serviço médico na respectiva unidade de saúde e atenção básica do seu município, solicitamos que seja adotada a seguinte medida, providência quanto à instalação de quadra em locais visíveis e em todas as unidades de saúde da atenção básica, que informe ao usuário, de forma clara e objetiva, a escala médica diária, incluindo o nome completo do profissional, sua especialidade e o horário de início de termos da jornada de trabalho e disponibilização no site dessa municipalidade dos dados relativos aos profissionais notados na unidade de saúde e da atenção básica, assim como o horário em que presta atendimento à população, de tudo dando ciência acerca das providências tomadas a essa relatoria. Foi um documento que nós quisemos ajudar, passando para os municípios, para ver se resolve, porque é outra situação horrível, os médicos nunca estão lá, nunca estão lá, você precisa de um médico, é um problema, é um problema. O Ministério Público de Conta também foi o doutor João Isidro de Melo Neto, que fez também um excelente trabalho, a Folha 61, 63, é o relatório, senhor presidente. Uma palavra, o nobre procurador. Esse processo, ele é similar ao processo anterior, desta feita, o levantamento abrange a gestão do município de Porto Acre. Eu vou, então, dispensar a leitura aqui da metodologia e daquelas conceituações e vou passar direto à nossa conclusão. Antes o exposto, considerando que o objetivo do presente trabalho consiste em verificar se a visão e objetivos estratégicos dos municípios foram alcançados de forma efetiva, e, com isso, oferecer elementos importantes para auxiliar e subsidiar a ação fiscalizatória exercida pelo controle externo, este Ministério Público de Contas opina. Um, pela notificação do gestor para que, em prazo a ser-lhe assinado, adote as providências saneadoras elencadas no item 5 do relatório técnico, de tudo dando ciência a este tribunal sob pena de responsabilidade, especialmente quanto à implantação de mecanismos de controle de frequência dos médicos e demais profissionais ligados às ações de saúde da atenção básica no município de Porto Acre, sem prejuízo da divulgação diária ao acesso público em cada unidade de saúde dos profissionais em exercício, escalas de trabalho e suas especialidades, permitindo um controle social efetivo. Dois, pela comunicação do apurado ao Ministério Público Estadual, notadamente quanto ao que foi noticiado no item 5 deste pronunciamento, ou seja, não cumprimento integral da jornada de trabalho dos integrantes das equipes de atenção básica à saúde no município de Porto Acre, fato atestado por meio de dados coletados na inspeção realizada pela equipe de auditores desta Corte de Contas, conduta que pode resultar na responsabilização dos profissionais envolvidos e do administrador omisso a critério da avaliação a ser feita por aquele órgão ministerial. E três, pela ampla divulgação do resultado da presente avaliação, de forma individualizada e geral, o consoante prescreve o artigo 4º da Resolução TCA nº 107, barra 2016. É o pronunciamento. A palavra, nobre relatora. Obrigada, senhor presidente. É como bem disse o nosso procurador, doutor Sérgio, essa é a mesma situação do outro processo, só que no caso de Porto Acre. E o que foi encontrado? O município também não tinha o controle da demanda total de crianças atendidas em fila de espera, que necessitava, e que é lei, é lei, necessitava de atendimento no ensino infantil, creche, pré-escola e no ensino fundamental, primeiro ao quinto ano, em 2017. No caso específico de creche, não existe a oferta de ensino, considerando a ausência de estrutura física para tanto. O município não tem controle sobre a divulgação e cumprimento do cardápio da merenda escolar, devidamente elaborado por um nutricionista. Em 2017, o município não dá transparência à escala de trabalho dos profissionais de saúde da atenção básica em 2017, e os médicos não cumprem integramente sua jornada de trabalho. O município não possui controle que permita atestar o cumprimento da jornada de trabalho pelos médicos que trabalham na atenção básica. De saúde em 2017, bem como não possui sistema de controle de ponto mecânico e eletrônico, que o município não possui processo adequado de acesso à atenção básica de saúde em 2017, não disponibilizando serviço de agendamento de consulta médica na unidade, por meio de telefone, voo, internet, totem, etc. Assim, voto por determinar ao senhor Benedito Cavalcante da Maceno, prefeito do município de Porto Acre, assinando-lhe que, no prazo de 60 dias, procedam os ajustes a seguir. Mantenha um registro nominal das crianças matriculadas nas creches, pré-escola e ensino fundamental e atualize, periodicamente, realize levantamento das crianças que não estão matriculadas e que necessitam de creches, pré-escola e ensino fundamental e implemente plano de ações para buscar a criança em idade de 0 a 3 anos, 4 a 5 anos, 6 a 10 anos, que estão fora das creches, pré-escola e ensino fundamental, principalmente aquelas que vivem em locais de difícil acesso. Referente à ausência de estrutura física de creche no município, que, uma vez identificada a existência de demanda para tanto, insire-se o instrumento de planejamento, esses representados pelo plano plurianual e lei de diretriz orçamentária LDO, metas visando a construção das mesmas, tome providência para garantir a divulgação do cardápio da merenda escolar e local visível de todas as unidades escolares da rede de ensino. E aqui a gente aproveita e faz a sugestão com relação ao trabalho com a Universidade Federal do Acre, com a equipe de nutrição da mesma. Implante controle que torne impossível o cumprimento da merenda da escola em acordo com o estabelecido pelo cardápio, elaborado pelo nutricionista. Busque na forma do possível adquirir alimentos para merenda escolar, de acordo com o estabelecido pelo nutricionista. Realize fiscalização periódica nas unidades a fim de assegurar o cumprimento e a ampla divulgação das escalas de trabalho e serviço oferecidas da estrutura organizacional como um todo, encaminhando, inclusive, as escalas para o Ministério Público Estadual. Providencie a ampla divulgação do mapa de abrangência com detalhamento de atendimento de cada unidade de saúde e equipe responsável em local visível e acessível ao público. Tome providência para divulgação em local visível ao público os nomes dos gerentes de atenção básica e solicite ao Conselho Municipal a regular a inspeção em cada unidade básica de saúde. Providencie estrutura mínima para implantação de controle de ponto eletrônico na unidade do município. Crie sistemas de controle eficazes a fim de favorecer o cumprimento integral da jornada de trabalho por parte dos médicos e servidores em geral. Realize em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde fiscalização periódica a fim de assegurar que os médicos e demais servidores das unidades cumpram com jornada de trabalho integralmente e crie canais de comunicação com a população para comunicar falta de profissionais médicos. Implemente um sistema de agendamento para consulta em que a população como um todo possa optar ou programar o acesso à unidade, principalmente aqueles com dificuldade por questões de logística. Retorno da DAFA ao município de Porto Acre após o término do prazo assinalado ao gestor para verificação quanto ao cumprimento dessa decisão. encaminhar ao senhor Benedito Cavalcante Tamaceno, prefeito do município de Porto Acre, cópia da decisão proferida nos autos do processo TCE 21.844, de 2016, que teve como objeto a inspeção para acompanhamento e verificação com o fim de avaliar a saúde pública no município de Porto Acre no que concerne as ações de atenção básica em saúde. E aqui eu quero fazer uma parte parabenizando o conselheiro Malheiro, junto com a DAF e mais a Universidade Federal do Acre e o Ministério Público Estadual, que fizeram um trabalho muito legal com relação à saúde. E fizeram várias propostas também. Eu estou pedindo para que eles possam encaminhar ao prefeito para que ele tenha conhecimento daquele documento, dar ciência aos conselhos municipais de educação e saúde acerca do operado nesse feito para adoção das medidas que julgarem pertinentes, como também aos sindicatos da saúde e da educação. E após as formalidades de estilo, pelo aquivamento dos autos, é o voto, senhor presidente. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Nessa mesma linha, também pela recomendação, há casos até que nós podíamos notificar, mas como é uma lista grande, a recomendação se encaixa em todos. É interessante que praticamente pudemos fazer, nas análises que temos feito, em quase todas, com poucas exceções, um contra o C e contra o V. Os problemas que a gente encontrou no Bujari, encontramos em Porto Aque, vamos encontrar no município de Rio Branco, Capixaba, Cruzeiro do Sul, podemos fechar o olho e atirar. Nos dois processos, o mesmo problema de verificação e dos horários de atendimento médico. 100% dos municípios têm esse problema. O dos cardápios. O cardápio é uma peça obrigatória para a prefeitura para que ela receba os 30 centavos da merenda que vem da União. Só para isso. Mais nada. Ela não é seguida. E esses dias recebemos aqui um prefeito, e ele disse assim, conselheiro, preciso contratar um nutricionista, um nutricionista, mas o limite da despesa do pessoal não permite. E eu disse para ele, poupe esse dinheiro, não contrate. Só contrate, se depois de ele fazer a pergunta do trabalho do nutricionista, o senhor me disser que ele trabalha todo ano. Aí eu perguntei para ele assim, me diga o seguinte, esse nutricionista, além de fazer o cardápio, alguma vez acompanha o cardápio? Porque eu percebo, quando eu vou às escolas, fui lá no município de Porto Aque, vou no Bujari, que a comida lá é assim, quando chega arroz, carne, não sei o quê, na primeira semana é arroz, carne, a partir da segunda semana volta ao cardápio habitual. Bolacha com suco. Minha regra. Então, por que eu quero nutricionista? Se ele for lá, então eu digo, não poupa o dinheiro, não contrate, faça uma licitação, vai ser por dispensa, o que o senhor quer é a assinatura do nutricionista, então assina o contrato, que é sempre o mesmo do ano passado, contra o C e contra o V, só ganha uma assinatura com a data nova, se paga o carimbo, porque o nutricionista nos municípios, 100% dos municípios, não faz acompanhamento em nenhuma escola. Então, a merenda não atende o cardápio, e o papel do nutricionista só serve para receber o dinheiro da merenda escolar. Então, esses são problemas recorrentes, são problemas que nós temos, que vão permanecer, mas se nós formos para o lixão, a mesma coisa. Se nós formos para o baixo e débio municipal, a mesma coisa. Se nós formos para a análise de que as praças, as ruas e calçadas estão acabadas, com raras exceções, a mesma coisa. Se nós formos para a manutenção dos ramais, a mesma coisa. Então, hoje, nós estamos em um problema recorrente, que é de uma gestão geral, e quase todos nós vamos ver aqui. Então, recomendar, fiscalizar a aplicação de dinheiro, procurar que não sejam maiores as implicações para a sociedade que nos outros, e quando nós tivermos uma má gestão, como diz o conselheiro Polanco, que a gente tente segurar o endividamento para que, pelo menos, o gestor seguinte, se quiser fazer alguma coisa, consiga encontrar algum caixa para poder ajudar nessa execução. Então, nessa linha, com essas observações, ótimo trabalho. Ele realmente tira uma foto, e a foto é essa, e podemos replicar ela para todos os municípios. Eu acompanho a nobre relatora com a recomendação, conforme colocado pelo conselheiro José Augusto. É como vale a senhora. Conselheiro Antônio Cristóvão. No mesmo sentido, também, senhor presidente, acompanho a relatora pela recomendação também. Com a relatora com a recomendação. Conselheira Maria de Jesus. Excelência também, da mesma forma, mas também acrescentando o porquê que eu voto pela recomendação e não pela determinação. Porque eu entendo que esse processo, ele tem semelhanças aos processos de auditoria operacional. E, nesses processos, nós não estamos julgando dano nem irregularidades. Então, apenas a gente avalia, ver a situação do município, como já foi falado, são situações que a gente vê em todos eles, e aí nos compete apenas recomendar para que o gestor adote essas posturas. Então, por isso, eu voto com a relatora, recomendando e não determinando. Por maioria, nos termos do voto do conselheiro José Augusto... Não, da relatora. Por maioria. Por maioria. O que muda é a notificação com... É, se a gente fizer um paralelo, por exemplo, na recomendação, se inclui a levantar as crianças que estão fora. Rio Branco fez um financiamento no BDS para construir 10 creches. Agora está com dificuldades para manter. Se o Estado continuar mantendo professores e tal, por isso que ele ainda está com um percentual baixo. despesas com parques, que as prefeituras do interior não têm, com certeza o Rio Branco tinha uma despesa muito maior. E aí as creches, às vezes, são construídas... Tem dois por cento do Estado com 10 por cento do orçamento. É. Bom, passamos agora para o processo 24.266, com a palavra a conselheira Maria de Jesus Carvalho de Souza. Obrigada, Excelência. O processo é o 24.262. Senhoras e senhores conselheiros, senhor procurador. Trato o presente processo de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo Ministério Público de Contas em face da decisão contida no Acordo nº 10.528, exarado nos autos do processo TCE-Agra nº 21.798, 2016, que tratava de tomada de contas da Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus, exercício 2015, julgado na sessão nº 1.301, do dia 19 de outubro de 2017, onde foi decidido, por maioria, nos termos do voto da conselheira relatora, um, pelo julgamento da prestação de contas, transformada em tomada de contas, como regular com ressalva, com fulcro no artigo 51, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, com base nas falhas formais, elencadas no voto, de responsabilidade da senhora Marcela Nascimento de Souza, presidente à época. Dois, pela abertura de processo autônomo, com vista a apurar a regularidade das despesas decorrentes, com concessão de diárias, no exercício 2015, no valor de 53.702, e a motivação para a contratação, por inexigibilidade e licitação, do senhor Francisco Eudes da Silva Brandão, para desempenhar serviços de assessoria jurídica no exercício 2015. Três, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos, divergiu a conselheira substituta, Maria de Jesus, que votou pela irregularidade da prestação de contas. A gestora foi notificada da decisão proferida no mencionado acordo, por meio do Diário Eletrônico de Contas, nº 775, de 15 de dezembro de 2017, a folha 73 do processo, nº 21.798. O Ministério Público de Contas, insatisfeito com o teor do acordo, nº 10.528, protocolizou tempestivamente o presente recurso de reconsideração, em 8 de dezembro de 2017, como se observa pela certidão de folha 32, emitida pela Secretaria das Sessões. No pedido, o doutor Parquet alega, e eu não vou ler aqui as alegações que estão contidas, porque o Ministério Público vai fazer essa leitura no seu pronunciamento. Como também as irregularidades que foram apuradas, que também está no pronunciamento do Ministério Público. E alega ainda o Ministério Público que em diversos julgados desta Corte, como se constata pelos acordos nº 10.173, de 2017, 10.150, de 2017, 10.171, também de 2017, foram apreciadas como irregularidades semelhantes às apuradas no processo em questão, e as decisões foram pela irregularidade das contas, o que demonstra que o aresto impugnado destoa da jurisprudência deste tribunal. A segunda inspetoria analisou o feito e produziu o relatório de folhas 38 a 43. A gestora foi notificada da existência do presente recurso, com base no que preceitua o artigo 66 da Lei Complementar Estadual 38, para querendo, no prazo de 15 dias, apresentar razões e justificativas, no entanto, não se manifestou, que é dando-se inerte. O Ministério Público de Contas, por meio da ilustre procuradora Ana Helena de Azevedo, Lima, manifestou-se as folhas 48 a 51 dos atos. É o relatório, Excelência. Com a palavra, o nobre procurador. Trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo Ministério Público de Contas em desfavor da decisão proferida no Acordo nº 10.528, barra 2017, que julgou como regular com ressalvo a prestação de contas da Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus, exercício de 2015, e determinou a abertura de processo autônomo com vistas a apurar a regularidade das despesas decorrentes de concessões de diárias no valor de 53.702 reais, bem como a motivação para a contratação por inexigibilidade de licitação do senhor Francisco Eudes da Silva Brandão, para desempenhar serviço de assessoria jurídica. Sustenta que a conselheira relatória considerou as irregularidades elencadas nos autos do processo nº 21.798.2016 como questões formais, com exceção daquelas relacionadas às despesas decorrentes de concessões de diárias e da contratação por inexigibilidade de licitação de serviços de assessoria jurídica, para as quais determinou a apuração em processo autônomo. Asevera, no entanto, que não consta no voto qualquer motivação para que as irregularidades catalogadas fossem consideradas formais, eis que elas se enquadram nas hipóteses tipificadas no artigo 51, inciso 3, alíneas A, B e C da Lei Complementar nº 38, barra 93, que ensejam a desaprovação das contas. Destaca ainda que, em julgados anteriores, nos quais foram apreciadas irregularidades semelhantes às apuradas no processo recorrido, as decisões foram pela irregularidade das contas, o que demonstra que a decisão impugnada destoa da jurisprudência desse tribunal, razões pelas quais interpôs o presente recurso, requerendo seu conhecimento e provimento para reformar a decisão recorrida, no sentido de julgar como irregular a prestação de contas em comento e condenar os responsáveis a pagamento de multa. A análise técnica procedida catou os argumentos apresentados pelo Ministério Público de Contas, pelo que sugeriu conhecimento e provimento do recurso para desconstituir parcialmente o acordo recorrido. O processo foi encaminhado a este órgão em 20 de fevereiro de 2018, e o presente recurso é tempestivo, conforme certidão de Folha 32, e foi interposto por parte legítima, devendo ser conhecido. Quanto ao mérito, constata-se que o recurso de reconsideração merece ser acolhido. A razão é que restou apurado pela área técnica nos autos nº 21.798.2016 a existência das seguintes irregularidades. Infringência ao contido no artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 1, alínea B, da Resolução TCA nº 87, barra 2013, em razão da intempestividade no envio das contas ordinárias até 31 de março de 2016. Infringência ao contido no anexo 5 do manual de referência, 2ª edição, parte integrante da Resolução 87, em razão da ausência de itens obrigatórios da prestação de contas. Infringência às determinações contidas nos artigos 83, 85 e 102, da Lei nº 4.320, barra 64, e MCASP 6ª edição, em razão da divergência no valor das dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual, no valor de R$ 500.419,80, e àqueles demonstrados nos anexos 2 e 12, da Lei nº 4.320, barra 64, no valor de R$ 461.072,65. Infringência ao disposto no artigo 59 da Lei nº 4.320, em face da ocorrência de empenho de despesas sem a correspondente dotação orçamentária, inconsistência nos valores das contas que compõem o patrimônio líquido demonstrado no balanço patrimonial, implicando na desconformidade do referido demonstrativo, violando disposições contidas no artigo 105 da Lei nº 4.320, e no MCASP 6ª edição. Ausência de notas explicativas elucidando as alterações ocorridas no patrimônio, infringência às determinações contidas no artigo 26 da Lei nº 8.666, barra 93, em razão da ausência de justificativas para inexigibilidade de licitação na contratação do Sr. Francisco Eus da Silva Brandão para prestação de serviços advocatícios, em possibilidades de comprovação da conformidade das despesas executadas com diárias, no valor de R$ 53.702,00, em razão da ausência de elementos essenciais nas informações contidas nos empenhos constantes do SIPAC. Infringência à disposição contida no item 15 do anexo 3, do manual de referência 2ª edição, da Resolução TCE nº 87, barra 2013, em razão do parecer do controle interno estar sem assinatura do controlador e da gestora. Infringência contida no inciso 33, artigo 5º da Constituição Federal de 88, dos artigos 48 e 48-A da Lei Complementar nº 101, barra 2000, alterada pela Lei Complementar nº 131, barra 2009, combinada com o artigo 8º da Lei nº 12.527, barra 2011, e ainda determinações contidas na Resolução a Tricom nº 05, barra 2016, diante da ausência das informações obrigatórias no portal da transparência da Câmara Municipal. E infringência às determinações contidas nos artigos 2º e 3º da Resolução TCE nº 83, barra 2013, devido à ausência de disponibilização no sistema de legislação eletrônica e legis, da legislação pertinente à entidade. Em todas elas, a violação à norma legal, vez que a gestora, além de não prestar as contas no prazo e nas condições exigidas pela Resolução nº 87, barra 2013, praticou atos com grave infração à norma legal, regulamentar de natureza contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial, bem ainda com potencial dano ao horário público, decorrente do pagamento de diárias sem a comprovação dos deslocamentos e da finalidade pública correspondente e da contratação de serviços advocatícios por inexibilidade de licitação, sem a motivação e a fundamentação legal, circunstância esta que conduz ao julgamento pela irregularidade das contas. Tanto é que esta Corte de Contas em julgados anteriores, quando da apreciação de irregularidades semelhantes às apuradas no processo recorrido, decidiu pela irregularidade das contas. Acordam o número 10.173, barra 2017, 10.233, barra 2017, 10.150 e 10.171, todos de 2017. Dessa forma, as irregularidades horas citadas jamais deveriam ter sido consideradas como ressalvas, eis que se enquadram nas hipóteses estabelecidas no artigo 51, inciso 3, alíneas A, B e C, da Lei Complementar nº 38, barra 93, o que demonstra que a decisão proferida no acordo recorrido destoa realmente da jurisprudência deste tribunal. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas, considerando os princípios da uniformização de jurisprudência e da segurança jurídica, opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio e tempestivo e no mérito pelo seu provimento para reformar parcialmente o acordo recorrido, no sentido de, um, considerar irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus, exercício de 2015, de responsabilidade da senhora Marcela Nascimento de Souza, com fundamento nas alíneas A, B e C, do inciso 3 do artigo 51, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, incluir multa à gestora, dosada a critério do plenário, em razão das graves infringências às normas legais, verificadas nos autos, consoante disposto no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, 3, incluir multa à sanção ao senhor Cláudio Roberto Pinheiro Araújo, contador, dosada a critério do plenário em razão das inconsistências contábeis, conforme o inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, e 4, remeter cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para conhecimento em providências que entender adotar, em face dos artigos 89 e 100 da Lei nº 866, barra 93, mantendo-se a determinação pela abertura de processo autônomo, com vistas a apurar a regularidade das despesas decorrentes da concessão de diárias no valor de 53.702 reais. É o pronunciamento. A palavra é a nobre relatora. Obrigada, Excelência. Então, de tudo que dos autos consta, que foi aqui lido também no relatório e no pronunciamento do Ministério Público, eu quero apenas reforçar e salientar que a senhora Marcela Nascimento de Souza, gestora à época, não prestou contas na forma que determina a resolução do TC 87, foi citada, juntamente com o contador, o senhor Cláudio Roberto Pira Araújo, a apresentar razões de justificativas a respeito dos fatos apontados pela área técnica na instrução do processo de tomada de contas, conforme certidão de folha 45, foi também citada a se manifestar acerca do presente recurso de reconsideração, também certidão de folha 56 destes autos, não apresentando em nenhuma das oportunidades qualquer informação sobre os questionamentos. Assim, considerando tudo o que foi exposto e os princípios da uniformização da jurisprudência e da segurança jurídica, e ainda a importância de se ter uma jurisprudência coesa e uniforme, como manda o novo Código de Processo Civil, artigo 926, voto 1. Conhecer o presente recurso, por ser próprio e tempestivo, nos termos dos artigos 67, inciso 1 e 68, ambos da Lei Complementar Estadual nº 3893, para no mérito dar de provimento parcial, no sentido de reformar parcialmente o Acordo nº 10.528, 2017, do Plenário desta Corte, para considerar irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Santa Rosa do Puru, de responsabilidade da senhora Marcela Nascimento de Sousa, do exercício 2015, com fundamento no que dispõe as alíneas A, B e C, do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar nº 38. Aplicar multa à senhora Marcela Nascimento de Sousa, no valor de R$ 3.570,00, em razão dos atos praticados, com grave infração às normas legais, consoante dispõe o inciso 2, artigo 89 da Lei Complementar nº 38. Atribuir multa-sanção, também ao contador, senhor Cláudio Roberto Pinheiro Araújo, no valor de R$ 3.570,00, em função das inconsistências contábeis apuradas no exame das contas da Câmara, com fundamento no que dispõe o inciso 2, artigo 89 da Lei Complementar nº 38. Encaminhar a cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para conhecimento e providências que entender cabíveis, considerando o disposto nos artigos 89,100 da Lei nº 8.666,93. Notificar o Ministério Público de Contas desta Corte, a senhora Marcela Nascimento de Sousa, gestora época, e o senhor Cláudio Roberto Pinheiro Araújo, contador à época, do TO desta decisão. Manter as demais decisões do Acordo, nº 10.528, e determinar o arquivamento do processo após a formalidade de estilo. Este é o meu voto, excelência. Em votação, com a palavra do conselheiro José Augusto. Põe o voto. Conselheiro Antônio Jorge Maleiro. Senhor, você acompanha o voto também, apesar de que eu entendo que já haveria uma quantificação e talvez não fosse necessária a tomada de contas para verificar o aspecto das diárias. Assim, em vista que a nobre relatora entende assim, então, talvez tenha alguma dúvida, e, nesse sentido, eu acompanho na íntegra o voto da nobre relatora. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com a relatora. Conselheira do cinema. Com a relatora, senhor presidente. Conselheira Nalu Gourinho. Com a relatora, senhor presidente. Por maioria nos termos do voto da conselheira relatora. Unânimo. É uma unanimidade, não é? É uma unanimidade. Tem o processo administrativo. Relatora o conselheiro Antônio Jorge Maleiro. O número do processo é 245.142. Com a palavra. Obrigado, excelência. É um processo extrapauta de uma proposta de resolução da DAFO para orientar a transmissão de cargos, como deve ser procedido, a nomeação de comissão, quais são os atos. Esta proposta foi encaminhada a todos os gabinetes e ao novo procurador-chefe, inclusive que nos trouxe a sugestão de nós, ao invés de registrarmos como resolução, registrarmos como ato que está previsto no nosso regimento interno e que é muito mais adequado, tendo em vista que isso não se trata de uma determinação, mas de uma recomendação. Então, este é o sucinto relatório, excelência. Com a palavra, o nobre procurador. Trata-se de proposta de resolução apresentada pela DAFO para disciplinar a transmissão de cargos aos novos gestores públicos estaduais ante as eleições que se realizarão em outubro próximo. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas no dia 3 de agosto de 2018. Compulsando os autos, verifica-se que o tema é relevante para a gestão dos recursos públicos e encontra-se dentro das atribuições constitucionais do Tribunal de Contas. Como a medida em questão tem caráter de orientação e recomendação, objetivando uma transição sem maiores entraves na continuidade dos serviços públicos, entendo que a resolução não seria o instrumento mais apropriado de edição da matéria, eis que esta deve ser utilizada quando se tratar de ato normativo, de natureza não regimental, e que contiver matéria e determinação que envolva pessoa física, órgão ou entidade sujeita à judicião do tribunal, conforme previsão incerta no inciso 2 do artigo 144 do Regimento Interno do Tribunal de Contas. Portanto, sem conter a determinação a que alude o dispositivo acima mencionado, e sem a possibilidade de sanção em caso de descumprimento, creio que seja necessário reavaliar o instrumento a ser utilizado. Neste caso, mantido o conteúdo do texto, conteúdo recomendatório, sugiro utilizar o ato, conforme conceituação prevista no artigo 144, inciso 4, do Regimento Interno do Tribunal de Contas. Ante o exposto, este IPC opina pela aprovação da proposta. É o pronunciamento. Qual a palavra o nobre relator? Obrigado. Silêncio, esse é um assunto relevante, inclusive o tribunal, anos atrás, editou uma cartilha para orientar esta sequência de sucessão de gestores, mas esta proposta agora está mais atualizada, está coerente, está correta, conforme nós já demos conhecimento a todos, e por isso não vamos ler aqui. Então, o nosso voto é acatar realmente, está coerente a sugestão do doutor Marquet, que então não como resolução, mas como ato previsto na nossa resolução, que assim seja, então se adequa mais a ela, e manter na íntegra a forma proposta. É o voto, senhora. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. Não põe. Conselheiro Antônio Jorge. Pela aprovação, senhor presidente. Conselheira do Siné, no caso. O conselheiro Malheiro, voto com ele. Não, mas ele... Pois é. Ele ajustou a... Ajustou, inclusive, pedi-me até para reautuar, para não ficar, quando se procurar futuramente, se procurar um processo de resolução, não vai achar, então, também, para reautuar. Conselheira Nalu, vou ver. Conrelatou, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Conrelatou, senhora. Eu não voto nessa situação. Até pode votar, sim. Você pode votar. Voto administrativo. Eu acompanho aí o voto do conselheiro relator, mas é interessante, porque nos processos de transmissão, a gente regulamentar não é fácil, são atos políticos. Por isso que tem que ficar como recomendação, e dizer, se não fizer isso, faça aquilo, também está no ato. Então, ficou bom que ele, inclusive, entre nesse detalhe. Se, por acaso, quem está saindo não lhe der esse documento, como você, então, deve procurar? Então, isso ficou bom. Foi uma recomendação. Que vai se perceber, a equipe de transmissão, que o futuro do governo é só pagar a folha de pagamento mesmo. Percebeu e paga a folha. Bom, na unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator. Excelência. Eu tenho dois assuntos, um eu quero apresentar em seguida, na reunião administrativa, mas aquele assunto que eu trouxe na semana passada, que era aquele, para nós, que até discutimos depois e em seguida, da emissão da papeleta, para que os processos de natureza de inspeções, auditorias e destinados à apuração de responsabilidade, deverão também ser registrados no sistema de processo eletrônico. Nós precisamos desta determinação do pleno, não é originário meu, só apenas estou dando a formalidade, que foi o que discutimos na sessão passada, na sessão administrativa, de nós registrarmos que, a partir de agora, eles também, então, passem para o processo eletrônico. Então, é a papeleta que estão a sujeitar, disciplinando que os processos de natureza de inspeção, auditoria e destinados à apuração de responsabilidade, também sejam registrados e autuados no sistema de... Transmitam de forma, transitam de forma eletrônica. Nós precisamos desta autorização do pleno, para que eles, então, possam... Ouvimos o nobre procurador. Nada opor. Conselheira. Vamos ser tido, senhor. Conselheiro Antônio Cristóvão. De acordo, senhor presidente. Conselheira. Concordo, senhor presidente. De acordo. Conselheira Maria de Jesus. De acordo, senhor presidente. Está por unanimidade aprovada. Tem outro... A outra é essa que eu vou apresentar em seguida, na sessão administrativa, uma outra. Não havendo expediente, passamos as comunicações com a palavra o nobre procurador. Obrigado, senhor presidente. Quero apenas cumprimentar todos os presentes e agradecer a todos aqueles que contribuíram para a realização desta sessão. Obrigado. Conselheiro José Augusto. No mesmo sentido, senhor presidente, um bom fim de semana. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Senhora, nesse mesmo sentido, apenas lembrando que nós já temos uma determinação para que consultas, representações, denúncias já sejam por processo eletrônico. Às vezes, a Secretaria da Sessão ainda tem dificuldade de cumprir essa, mas isso já é determinação. Então, é apenas um caminhamento na mesma linha. Conselheiro Antônio Pistola. Cumprimentar a todos, senhor presidente. Um bom dia. Conselheira Lucinéia. Pedro Luiz João, bom dia a todos, senhor presidente. Conselheira Nalu Gouveia. Conselheira Maria de Jesus. Conselheira Maria de Jesus. Conselheira, senhor presidente. Conselheira, cumprimentar a todos, parabenizar o trabalho da DAF com relação ao EGM. Conselheira Maria de Jesus. Também, excelência, cumprimento a todos os presentes e desejando também um bom dia, bom final de semana a todos. Nós, da mesma forma, cumprimentamos a todos e agradecemos os que participaram da sessão e, reforçando, convocamos uma reunião administrativa e eu gostaria da presença da nossa diretora técnica na reunião. Está encerrada a presença da Sessão. Está encerrada a presente sessão.